O aprendizado se transformou em melhoria no meu trabalho. Eu me senti uma profissional mais segura e o crescimento na carreira foi acontecendo naturalmente. E eu cheguei onde eu sempre sonhei e o sonho se realizou. Estou hoje na presidência da República muito feliz. Meu nome é Flávia Gatti, graduada em Ciências Contábeis, especialista em Controladoria e Gestão Financeira, mestre em Economia, formada pela primeira turma do mestrado em Economia, Políticas Públicas e Desenvolvimento do IDP. Em primeiro lugar, é um curso muito prático. E quando tem prática é muito mais interessante. E aqui a gente faz, a gente tem esses estudos, os professores dão exercícios, a gente faz junto. Então você realmente aprende aquilo que é ensinado. Os casos que eram tratados na sala de aula não se restringiam ao setor público brasileiro. Eram trazidos também experiências internacionais, tanto públicas quanto privadas. Então fazia você não só entender melhor o ambiente público no Brasil, como que funcionava em outros países, tanto no ambiente público como no ambiente privado. Eu acho que isso ajuda muito. E também tem professores que estão no serviço público. Então eles entendem muito bem essa dinâmica e conseguem compreender as dificuldades do aluno. Realmente ter essa bagagem do mestrado de Economia me dá a segurança que eu preciso para tocar o meu dia a dia. E como eu não consigo ficar quieta, provavelmente em breve eu devo estar experimentando aí um novo desafio. Começar um doutorado, quem sabe? No IDP, claro. E vamos lá, vamos começar então. Sejam bem-vindos, boa noite. Sejam todos bem-vindos aqui ao Open Class do IDP. De introdução e avaliação de políticas sociais. Métodos quase experimentais. Eu tive a oportunidade, eu queria deixar meu chat aberto. Como é que eu posso deixar aqui? Tive a oportunidade de dar boa noite aí mais pertinho de algum de vocês, né? Então vamos lá, deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou a professora Roberta Wichmann. Aqui está meu e-mail, caso vocês queiram entrar em contato comigo depois. O meu e-mail é profissional aqui. Eu sou professora do IDP. Sou professora do mestrado profissional em economia, tá? Ele leciona essa disciplina. Uma disciplina parecida com o que a gente vai falar aqui, mas obviamente mais aprofundada. Lá na disciplina a gente tem mais tempo, mais dias, mais horas para falar e conversar sobre isso. Então a gente leciona avaliação de políticas sociais, métodos quase experimentais. O professor Leonardo Monastério também leciona essa mesma disciplina, só que a segunda fase dela, né? A gente conversa aqui, entende os métodos, fala sobre as aplicações, diferentes cenários de aplicações, tá? Não só saúde, não só educação, mas diferentes cenários. E lá na disciplina 2, né? De avaliação de políticas sociais 2, a gente ensina a parte do R, né? Da programação em si, de fazer os modelinhos, aí já vai mais para a parte de programação, tá? Então a gente tem essas duas disciplinas no nosso curso de mestrado em economia, que são bem procuradas, bem interessantes, a gente está muito satisfeita com elas, certo? Eu sou economista de formação, com mestrado doutorado em economia, tenho MBA em economia da saúde, estou fazendo meu pós-doutorado na USP, Departamento de Epidemiologia, e sou consultora do Banco Mundial, né? Com projetos de desenvolvimento humano e social, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, tá? Então só um pouquinho aqui de quem eu sou, né? E vamos lá, gente, vamos falar um pouquinho de introdução, avaliação de políticas sociais, métodos quase experimentais, tá? Nós temos três dias apenas, que é por mês, falaria aqui muito mais do que três dias, né? Mas é um roteirinho aí de 19 horas, 21 e 40, né? Aqui eu mantive o mesmo roteirinho que vocês receberam, né? No e-mail de apresentação desse Open Class, tá? A gente falou um pouquinho de introdução, avaliação de programas sociais, por que avaliar impacto de política, social, né? A produção e uso de avaliação de impacto, o que é impacto, né? A gente confunde muito, acontece, a gente vê muito, é uma confusãozinha se a gente está mesmo avaliando impacto, o resultado, se a gente está fazendo outro tipo de avaliação, né? Então como medir impacto e os métodos de avaliação de impacto. Então isso, muito bem fundamentado na nossa cabeça, a gente depois vai, qual é o segundo passo depois disso aqui, né? Ir para o software e programar e colocar a mão na massa e fazer a avaliação, né? Mas assim, eu costumo falar muito isso, né? A gente precisa, para a gente ir para o software, programar e fazer a avaliação, a gente precisa saber o que a gente está fazendo, né? Então vamos dar um passinho para trás, entender o que a gente está fazendo, para a gente conseguir fazer de uma forma correta, tá? Então o nosso roteiro é de 19, 21 e 40, né? Três diazinhos de encontro, que eu acho pouquíssimo, eu gostaria de passar muito mais tempo com vocês falando sobre isso, e ouvi-los também, porque eu também aprendo muito a ouvir os alunos e os interessados pelo curso, né? Então vamos lá, gente. Avaliação de impacto em políticas sociais. Alguém gostaria de habilitar e levantar a mãozinha e me falar o que é isso? O que é avaliação de impacto em políticas sociais? O que é que a gente vai falar aqui? Alguém se habilita? Vamos deixar um pouquinho mais participativo. Não? Ninguém sem certo e sem errado, tá? Não tem certo e errado aqui, não. A gente só está soltando ideias. Obrigada, Roberto. Vamos lá. O que é avaliação de impacto em políticas sociais? O que é isso? Solta o teu... Deixa eu soltar aqui. Ah, não, não. Pronto, foi? Foi, porque estava preso só o administrador que conseguia liberar o microfone, né? Eu tenho que fazer isso, desculpa. Professor, eu acho que é para saber se os objetivos da política social foi atingido. Os objetivos que foram propostos para a implementação dessa política, se eles estão sendo atingidos ao longo do tempo. Então, eu acho que é um objetivo atingido. Ok, Roberto, obrigado. Mais alguém? Vamos lá, Carlos, Eduardo. Eu acho que eu vou muito na linha do Roberto, mas acho que principalmente a gente tentar avaliar se as políticas, na verdade, as políticas públicas, especificamente sociais, se elas foram atingidas, mas com base nas premissas que elas foram elaboradas desde o processo da formulação delas. Não o impacto em si, se a gente acredita que o, para alguns, o FIES, enfim, foi para algumas políticas sociais, mas tentar analisarmos a partir do ponto de vista do formulador. Ou seja, com algumas hipóteses ali bem claras e transparentes desde o início do processo. Né? Leandro. Obrigada. Olá, boa noite. Apenas para implementar, acho que a avaliação, ela cabe bem também, aquela avaliação ex-ante, né? Antes do, antes da própria implementação da política social, né? Da política pública. Pronto. Prever o que, para prever os impactos, né? Beleza, então vamos lá. Então, vocês já estão trazendo conceitos, André já vai te dar a palavra. Já estão trazendo conceitos, diferentes conceitos, né? E que é muito comum a gente, às vezes, misturar um pouquinho as coisas, né? No sentido desse. Uma avaliação de impacto, a gente vai ver que é uma avaliação de, a palavrinha chave. Resultado. Tá? Uma avaliação de resultado. Que é importante a gente fazer a avaliação ex-ante, que o Leandro comentou, fazer todas as premissas e pós que foi comentada, respeitar isso, né? Durante o processo. Mas a avaliação de impacto é uma avaliaçãozinha lá de resultado. Joio? Tem mais alguém aqui que queira complementar? Então vamos seguir. Tá? Estou gostando da participação de vocês. Assim, fica mais interessante, dado que é um curso online, né, gente? Então vamos lá. Como que é avaliar o impacto de políticas públicas? É que eu vou ter públicas, barras sociais, porque não naturalmente são públicas, né? A gente fala de política pública no âmbito público, né? Mas a gente pode avaliar também políticas que não serem naturalmente públicas. Tá? Então, públicas, barras sociais. Só explicando aí o porquê ou a barra, né? Então qual é o nosso objetivo aqui, né? Nosso objetivo agora é entender o que é uma avaliação de impacto, tá? Deixar isso bem claro na nossa cabeça. Compreender a importância das avaliações de impacto. Vamos falar disso. Vocês vão sair assim do curso assim, professora, eu nunca pensei que fosse tão importante. Aí eu fico satisfeita. Você já vai conhecer os principais obstáculos para a produção e o uso de avaliações de impacto, né? Quer dizer, a gente vai avançando, mas a gente vai começar com esses três objetivos aí. Vocês acham que é fácil produzir? Vocês acham que tem muito obstáculo? Não é tão difícil? Produzir e usar a avaliação de impacto? O que vocês acham? Olá, professora. Boa noite. Olá, professora. Isso. Eu acho que a avaliação de impacto é a mais difícil, justamente porque se fala que você está trabalhando com a caixa preta, que é aquela dos resultados e do impacto da política pública. Depois de cinco ou dez anos de implementação, quem sabe? O problema também é porque ela já transcende o período, se a gente trazer para o nível público, né? Dos estados, municípios, ela já transcende o ciclo do plano por anual, por exemplo, que é de quatro anos. Então, geralmente, um dos obstáculos é o gestor se disponibilizar, ter uma equipe para avaliar resultados que, de repente, você implementa hoje, mas que só vão aparecer daqui a cinco, seis ou sete anos. É mais fácil você pegar e querer saber quanto foi que você investiu em um determinado ano do que o resultado daquele investimento. Hoje, acho que a nível de município trabalha-se muito com a questão de você saber quanto você investiu, mas não aquilo que você investiu em termos de resultado. Acho que essa é uma das dificuldades. Obrigada, Francis. Gente, vocês estão trazendo vários aspectos que a gente vai comentar aqui durante o curso, tá? Não é fácil produzir, até pelas técnicas, enfim, todo o processo. E também por alguns outros motivos que a gente vai ver aqui hoje, que a própria evidência, ela tem uma... Ela compete com alguns fatores, como o próprio Francis já falou aqui, né? Os obstáculos que a Adriane está falando aqui também. Há muito obstáculo, não é factível para todos que implementam políticas e programas, por conta dos cursos, disponibilidade de dados, o tempo necessário. Tudo isso é verdade, mas a gente não tem que... A gente vai sair do curso achando que cada vez que a gente tem que fazer, apesar dos obstáculos, a gente tem que fazer. E a gente vai entender qual é o problema de não fazer, né? Talvez o problema de não fazer seja mais grave do que todos esses problemas apontados, apesar deles existirem, né? Ser difícil e ter obstáculos significa dizer que a gente não tem que fazer. Concordam? E tem, assim, gente, uma área que está crescendo, tá? A avaliação está crescendo, a discussão sobre avaliação de políticas está crescendo. A gente não tem para onde fugir, né? A gente tem que fazer. Então, vamos lá, gente. Ah, e aqui, para introduzir para vocês, né? Eu volto para uma questão central em políticas públicas, que são dois conceitos que a gente vê muito. Quem fez algum curso de economia ou algum curso de introdução à economia, enfim, já ouviu falar disso aqui. O que é isso aqui? São recursos humanos e financeiros usados para o desenho e implementação de políticas públicas serem limitados. Em que iniciativa devemos focar para enfrentar os problemas sociais? Olha que pergunta. Então, vocês concordam comigo que recursos humanos e financeiros são limitados? Sim ou não? Sim? Então, se os recursos financeiros, recursos humanos e os recursos em geral são limitados, em que iniciativas a gente deve focar? Vocês podem responder aqui no chat. Estou com o chat aberto também. Eu sou, eu trabalho muito com saúde, né? Com saúde, educação, pobreza, enfim, desenvolvimento humano, social. Aí eu poderia chegar e falar assim, ah, professora, eu deveria focar em saúde. Aí tem uma pessoa que, de repente, trabalha muito com educação. Falaria, ah, eu deveria focar em educação. Outra pessoa trabalha com saneamento, ah, saneamento, infraestrutura. Qualidade dos recursos, o André está dizendo aqui, né? Então, gente, eu venho para o conceito que, de novo, quem já trabalhou, quem já teve um curso de introdução à economia, enfim, já deve conhecer, né? Que é o princípiozinho da escassez. O que é o princípio da escassez, né? São desejos humanos e limitados versus recursos e bens limitados. Quem já ouviu falar no princípio da escassez aí? Eu sei que alguns econômicos aqui, os econômicos com certeza, né? Porque é o fundamento da ciência econômica, né? A gente vai falar, 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 falar e a gente vai voltar nesse princípio aí. Então, provavelmente, os problemas econômicos não existiriam se os recursos não fossem escassos mediante desejos limitados dos indivíduos. Isso é só para a saúde, professora? Isso é só para a educação? Isso é só para a política social? Então, assim, isso é para tudo, né? A gente aplica o princípio da escassez no nosso dia a dia, talvez não chamando de princípio da escassez. A gente faz isso. A gente tem esses nossos desejos limitados, nossos recursos limitados. A gente tem um orçamento, né? Então, as pessoas consumiriam maior quantidade de bens se pudessem obter os gratuitamente. Isso porque nossos desejos materiais são virtuamente limitados, ao passo que os recursos econômicos para essas fazendas estão limitados, escassos. Eu vou bater muito nessa tecla, tá, gente? Porque nós precisamos tomar decisões e a gente, em muitos cenários que a gente discute, as decisões não é em cima só do que a gente tem, por exemplo, sobre cima do nosso salário, do nosso dinheiro que a gente recebe, o nosso salário, e aí eu tomo a decisão de como é que eu vou usar o meu salário. Mas, sim, quando a gente fala de políticas públicas, a gente está falando de um mundo muito maior, né? Do que o individual, né? Então, a gente deveria nos preocupar sempre, né? E utilizar de forma mais racional esses recursos, de maneira que possamos atender às nossas necessidades. E as nossas necessidades são infinitas. E a gente pode abrir isso, se a gente quiser falar sobre isso dentro de um próprio setor, por exemplo, saúde, dentro do setor saúde as necessidades são infinitas. Dentro do setor transporte as necessidades são infinitas. Dentro do setor de política e econômica, né? Tá? Então, assim, vamos deixar sempre esse princípiozinho na nossa cabeça. Ok? Então, desejos humanos limitados, recursos e bens limitados, tá? O que é a escassez, né? A escassez surge exatamente em virtude dessas necessidades limitadas e da restrição física de recursos. Então, isso aqui é uma introduçãozinha rápida lá, disciplina de introdução à economia, que ela é a base para todos nós que estamos pensando aqui para frente, tá? Ok? Então, não somos autossuficientes, nenhum país do mundo é, né? Nós temos nossas necessidades básicas e nossos... Olha só, o crescimento populacional reina vai nas necessidades básicas, o continho desejo e a elevação do padrão de vida, né? A evolução tecnológica faz com que surjam novas necessidades. Tá? Aqui são exemplos simples que eu trago para vocês, que lá na frente, a gente, voltando a esse conceito, a gente pensa, poxa, mas o conceito era tão simples, tão fácil de entender, mas, assim, como é que a gente faz para aplicar isso em determinadas situações, né? Então, vamos lá. Se não vai ser escassez de recursos, né? Ou seja, se todos os bens fossem abundantes, não haveria necessidade de estudarmos questões como inflação, concentração de renda, desemprego, balanço de pagamento, crescimento econômico, né? Fazer avaliação de impacto para a gente ver se o impacto foi positivo, se foi negativo. Se a gente continua investindo num programa, se a gente finaliza um programa, porque não tem impacto, se a gente pega esse recurso, que ele é escasso, a gente aloca esse recurso para um outro setor, para um outro projeto, para uma outra ação, para uma outra intervenção. Tá? Então, gente, para a gente tomar essas decisões, aí eu venho para o segundo conceito aqui, que é um conceito... Quem já vai falar de curso de oportunidade? Outra coisinha que eu vou perturbar vocês até o final. Curso de oportunidade. Então, se os nossos recursos não fossem escassos, não teríamos que fazer o quê? Escolhas sobre sua alocação. Por que a gente escolhe fazer... Por que a gente precisa fazer escolhas e saber onde alocar o recurso? E o recurso aqui, gente, não é só financeiro não, tá? Eu posso falar aqui do tempo. Olha o nosso tempo agora. São 7h29, na segunda-feira, e nós escolhemos estar aqui, tendo essa troca. A gente podia estar fazendo outra coisa. Então, tudo existe um curso de oportunidade, né? Até do nosso tempo, talvez principalmente dele. Não é hoje em dia. Então, na situação de escassez, né? Escolher a produção de um bem ou serviço implica que um outro bem ou serviço não será produzido. Tá? Então, olha só, gente. Olha tantos conceitos em custo de oportunidade, escassez de recurso, alocação de recurso e escolhas. Palavras, às vezes, que a gente não vai mais deixar. nem durante esses três dias e nem depois desses três dias. Quem trabalhar com política social, com escolha de política, a gente tem que pensar sempre nessas palavrinhas. Tá? Então, vamos embora. Curso de oportunidade. Para de achar melhor o nosso texto, imaginemos que uma prefeitura pode fazer com um milhão de reais. A gente fala assim, poxa, tem uma prefeitura X, e ela tem um milhão de reais. Então, vamos lá. Ela deve construir imposto de saúde? Ela deve investir em aparelhos? Ela deve investir na vacinação? Comprar vacina? Tá? Então, assim, imagina, prefeitura, vocês são prefeitos, todo mundo aqui é prefeito, aqui tem uma prefeitura e tem um milhão de reais no orçamento. Tá? Então, aqui o exemplo, né? Na área da saúde. Poxa, o que eu devo fazer? Deve construir imposto de saúde, comprar aparelho, que não tem aparelho, vacinar. Então, assim, percebemos que não se pode ter tudo ao mesmo tempo. Por quê? Porque a gente está vendo ali, né, que a gente tem um orçamento de um milhão de reais. O que é que o recurso, ele está sendo aqui, isso aqui é o exemplo clássico de um recurso o quê? Pode escrever no chat, eu estou vendo, tá, gente? O chat de vocês. O recurso limitado. escasso. Escasso, exatamente. Então, nunca mais vamos esquecer isso. Né? Então, vamos lá. Então, a gente percebe que não se pode ter tudo ao mesmo tempo e que ao realizar o gasto com vacina, eu estou deixando de consumir postos de saúde. Então, isso aí é o curso de oportunidade, né? Tá? Isso, gente, é a implicação. O que é a implicação do curso de oportunidade, né? É o negocinho que está aí destacar em azul chamado angústia da decisão. Né? Ao decidir por um determinado caminho, a gente está, estamos decidindo não tomar um outro caminho alternativo. Ao decidir prestar atenção nessa cursa que agora, a gente decidiu não assistir o jornal local de 7h30 da noite. Enfim, vocês podem colocar o exemplo que for. A gente aplica isso no nosso dia a dia. a gente tem que aplicar isso aqui também em política social, em avaliação de política social, tá? De forma, esse meu objetivo deve-se saber o que a população necessita de mais urgente e assim escalonar, diversionar, com a modéstia correta. Também, mas olha a gusto da decisão aí. Aí eu vou fazer o advogado de água com vocês aqui, tá? Porque a população pode estar precisando de postos de saúde, ela pode estar precisando de vacina e ela pode estar precisando de aparelho. E aí? Você é o prefeito, o que você faz? Tá? Então, aqui o destaque para a angústia da decisão, eu quero que você fique com isso em mente, tá? Qual foi o primeiro conceitozinho? Princípio da escassez. Segundo, curso de oportunidade. Então, recursos escassos, necessidades infinitas, tá? E o curso de oportunidade. Ok? Então, vamos dar aqui um exemplo de curso de oportunidade dentro do setor da saúde, né? Eu tenho uso de 50 mil reais em reforma de um hospital, pode implicar em menos investimento para programas de tratamento de água. Versus, uso de 30 minutos adicionais na consulta de um paciente A em menos tempo que não será disponível para o paciente B. Eu estou vendo que toda decisão tem uma implicação, né? Então, vamos lá, gastar 100 mil reais em equipamentos para a saúde ou em treinamento de pessoal. Gastar um milhão de reais em campanhas educativas, em nutrição e atividade física ou tratar com medicamentos para diabetes e hipertensão. Gente, se eu pergunto isso para vocês agora de bate-pronto, opção A, opção B. Aí você pode dizer, ah, eu acho que gastar 100 mil em equipamento para a saúde talvez seja mais urgente do que treinar as pessoas ou pode ter outra pessoa que diga, não, gastar um milhão em campanha educativa e nutrição, investir na atenção primária é melhor do que ficar comprando remédio e tratando diabético e hipertensão que já estão lá na atenção secundária, terciária, enfim, né, mas assim, como é que a gente tem certeza disso? A gente pode especular um monte de coisa aqui, né, é difícil, né, exatamente, a angústia da decisão, a minha angústia não está ali à toa, não, não está ali porque realmente existe a angústia da decisão, né, e essas avaliações que a gente vai ver aqui, elas ajudam a tomar essas decisões, tá, então vamos ver aqui um outro exemplo, que é um exemplo entre os setores, por exemplo, educação e saúde agora, ah, então, dentro da saúde lá, a gente viu, eu aloco o dinheiro aqui, eu aloco o dinheiro ali, tudo na área da saúde, agora, só um exemplo entre áreas, educação e saúde, tá, um desfecho produzido, né, o aluno que completa o ensino fundamental, poxa, tá, um desfecho importante, né, o aluno completar o ensino fundamental, na saúde, paciente com determinada doença ser tratado e curado, também é um desfecho importante, né, temos dois pilares aí do, de, de, de políticas sociais, né, educação e saúde, são importantíssimas, tá, aí a gente faz o quê? Entre elas, eu pergunto pra vocês, gastar um milhão de reais em investimentos para melhoria no ensino fundamental, ou em ampliação de unidade de saúde da família? Ah, qual é o meu desfecho? o meu desfecho é um aluno que completa o ensino fundamental, um paciente com alternada doença para cálula e curada. E aí, onde a gente aloca o dinheiro? Né, então assim, são decisões sérias, né, que a gente tem que tomar, tá, tudo bem até aqui? Então, vamos fazer aqui um, como, como é que a gente pega e aumenta a participação escolar? Tem aqui um problema, eu tô aqui, junto com meus assessores, meus, vamos eleger alguém aqui, o ministro da educação, né, e vamos eleger todos os outros como assessores do ministro da educação. Tá, então vamos lá. Tem um problema que é aumentar a participação escolar. Poxa, beleza, o problema é aumentar, precisa aumentar a participação escolar. Certo, como é que a gente mede isso? Vamos medir isso, medir o número de matrícula e a frequência do aluno. Tá? Então vamos lá, aumentar a participação escolar. Suponha que você trabalha no ministério da educação e uma das prioridades do governo é aumentar a frequência escolar. Tá? Então assim, então o ministério da educação, vamos eleger aqui alguém que quer ser o ministro da educação? Então vamos eleger aqui o ministro da educação e nós temos aqui nossos assessores aqui que estão estamos aqui. Todo mundo pensando em um problema que é aumentar a participação escolar. Certo? Então o ministro diz que há 10 milhões de reais disponíveis para investir em um programa para alcançar esse objetivo. Tá? Então assim, ó, pessoal, vamos lá, assessores, eu tenho aqui especialistas em avaliação de política pública, eu tenho aqui 10 milhões para investir em um determinado programa, tá? Para a gente chegar a esse objetivo. Qual o objetivo? Aumentar a participação escolar. Como é que a gente vai medir isso? A gente vai medir através do número de matrículas e da frequência. Ok? Então a gente pergunta em que programa você recomenda investir? O que é que você responde? Nem vou passar para o próximo slide, eu quero que vocês me levantem a mãozinha e o que vocês respondem. Todo mundo aqui é a sessão de educação. Esporte nas escolas porque melhora o desempenho dos alunos. A Lúcia diz que investiria esporte nas escolas porque melhora o desempenho dos alunos. Adriana até não trata do impacto mas sendo o uso de dados que nos auxilia a tomar a decisão. Certo? Seria o desenho de uma política que vai ter esse impacto avaliado. A gente vai construir até chegar num resultado lá e no impacto, tá? Adriana investiria em busca ativa escolar e atrás dos alunos que evadiram ou estão infrequentes. É outro outra ação. E como é que a gente sabe? Como é que a gente sabe se é melhor? Vamos lá. O ministro da educação ouviu duas propostas dos seus assessores. Esporte nas escolas porque melhora o desempenho dos alunos e ao segundo assessor eles deixaram em busca ativa escolar e atrás dos alunos que evadiram ou estão infrequentes. Aí vem a Adriana aqui no meio falando assim tá, mas a gente vai chegar a gente vai me ajudar a tomar a decisão. Certo? Como é que eu sei que eu tenho que investir em esporte na escola, Adriana? Ou eu tô com dois exemplos investiria em busca ativa escolar. E aqui eu tô trazendo mais exemplos pra vocês. Ah, alguém poderia ter dito assim ah, não tem que comprar uniforme escolar porque sem uniforme o aluno o aluno não se sente representado não se sente um aluno não estudante e aí não vai pra escola. Ah, tem que dar bolsa de estudo por mérito. Um programa que dê uma bolsa de estudo por mérito porque eles vão se desempenhar mais enfim vão receber aquela bolsa de estudo que vai ajudar. Ah, não tem que dar livro. Vão comprar livro destruir livro gratuito porque com os livros eles vão estudar mais frequentar mais as aulas não, tem que construir escola não tem escola tem que construir escola não, tem que fazer transferência de renda transferências monetárias não, tem que dar informação sobre retorno à educação e aí, gente? Aí vem lá a questão da Adriana ali Gente, qualquer decisão isso aqui eu trouxe uma uma citação não uma citação direta do Keynes a ele a tomada de decisão sempre sempre envolverá cenários de incerteza O que a gente quer fazer com essas incertezas? O que a gente quer fazer com essas incertezas? O que a gente quer fazer com incerteza? Ela vai sempre existir Minimizar Perfeito A gente quer minimizar mitigar as incertezas exatamente porque elas estarão lá A tomada de decisão sempre envolverá cenários de incerteza Como é que você controla tudo todas as variáveis tudo para tomar uma decisão num cenário que não existe isso não existe no mundo real isso não existe Então a gente precisa fazer todo o processo desde o começo se possível e a gente vai mostrar cada passo aqui até chegar lá na tomada de decisão lá no final lá no final da avaliação de impacto de resultado para ver funcionou não funcionou como é que eu sei eu preciso da evidência perfeito preciso da evidência para saber o motivo do aumento da avaliação precisaria ali a gente precisa de muita evidência para tomar uma decisão tá então qual estrutura que a gente vai seguir a partir daqui a partir dessa introdução que a gente fez em relação a esses conceitos de economia tá quero que vocês não esqueçam dele até o final certo então o que a gente vai falar aqui tipo de avaliação e aí eu vou trazer um tipo de avaliação para a gente chegar na avaliação de impacto tá a importância de avaliar impacto a produção e uso de avaliação de impacto e aí a gente vai concluir essa é a primeira primeira parte vamos dizer assim do que a gente vai ver tá então vamos lá tipo de avaliação primeira coisa o que é uma avaliação quando eu falo assim eu vou avaliar vou fazer uma avaliação eu vou emitir juízo de valor tá sobre eu vou fazer um exercício com vocês aqui também já vou fazer um exercício todo mundo junto tá então assim é um processo que consiste em emitir juízo de valor sobre atividades e resultados de uma política de uma estratégia de uma ação de um projeto de uma intervenção tá então assim isso implica necessariamente dois elementos tá construir a descrição detalhada e precisa do desempenho do programa tô chamando de programa tá pode ser uma intervenção de novo uma ação um projeto ok comparar com o critério ou padrão pré-estabelecido pra julgar o desempenho me digam como é que a gente sabe que uma coisa foi ruim foi boa foi mais ou menos como é que a gente sabe né então pense a gente precisa olha só tem um critério um padrão pra estabelecer pra julgar o desempenho tá então emitir juízo de valor olha que coisa difícil né então gente a gente tem aqui o avaliação e aqui é um indicador se menciona aquela política com certeza os indicadores eles vão a gente vai chegar lá também a gente vai ter se a gente tiver fazendo um político uma intervenção pensando né uma intervenção desde o começo se vocês tiverem que fazer isso no trabalho de vocês enfim depois desse curso você vai começar a pensar assim desde a da produção por que que isso é necessário até a avaliação do resultado todo o processo tem que ser feito muito bem pensado até pra ajudar a gente fazer a avaliação de impacto lá na frente porque o Francis colocou aqui você avalia os indicadores que mensuram aquela política beleza mas tem muito de política que não tem indicador não pra estabelecido gente e assim parece um absurdo mas não é tá as pessoas fazem aí eu vou explicar pra vocês aqui também a gente vai falar isso e eu tô adorando que vocês já estão trazendo tudo que a gente vai começar né as pessoas fazem o planejamento vamos dizer assim né de pensa na política na intervenção pra chamar de intervenção né no processo de implementação mas não pensa lá na frente como avaliar aí chega lá na frente cadê o indicador né então a gente vai avaliar isso como né então assim a gente tem que pensar lá na frente né lá na frente então assim o processo de avaliação gente aí eu trouxe a avaliação como um todo a avaliação de programa e lá no meiozinho a avaliação de impacto tá vendo ok então vamos lá vamos falar aqui sobre os tipos de avaliação de programas né então a gente tem aí alguém já ouviu falar dessas avaliações sim ou não avaliação de necessidade avaliação teórica avaliação de processos avaliação de impacto avaliação de eficiência só que eu trago cinco avaliação de alguma coisa diferente né necessidade teórica processo de impacto a gente vai falar dessas cinco mas a gente vai focar naquela laranjinha ali que é a avaliação de impacto a Lúcia já ouviu falar né mas alguém além da Lúcia já ouviu falar nisso e quando a gente quando eu comecei a Maria Regina já isso é maravilhoso por quê gente porque lembra do nosso começo da nossa conversa hoje que eu falei assim o que é avaliar avaliar impacto né e aí algumas pessoas falam assim a gente avalia aí acabam falando de uma avaliação de processo não avaliação de impacto de resultado a gente avalia a necessidade de fazer aquele tipo de avaliação de trabalhar com aquele problema mas não tá avaliando o impacto que é o resultado a gente avalia a eficiência a gente faz avaliação exante que é outro tipo de avaliação mas não é avaliação de impacto tá então por que que eu acho interessante trazer esse tipo de não entrar direto na avaliação de impacto mas trazer a diferença pra ficar claro o que que a gente vai o que a gente tá falando nesse sentido tá então vamos ver uma a uma vou mostrar pra vocês uma a uma porém vamos depois focar aqui na laranjinha já ou é gente o que que é avaliação de necessidade né o que que é uma avaliação de necessidade é um estudo sistemático tá que olha só como parece básico mas o básico tem que ser feito tá o identificar a natureza do problema tá o alcance e a causa de uma necessidade por que que isso é um problema a gente tá falando de evasão escolar por que que isso é um problema é um problema de fato por que que eu tenho que pensar isso né qual é onde é que eu defino e descrevo a minha população alva ser atendida é aqui na avaliação de necessidade é o primeiro passinho vamos dizer assim né identifica a natureza do problema qual é a causa é realmente qual é a magnitude do problema é um problemão é um probleminha tá qual é a magnitude desse problema qual é o público alvo alvo né qual é a intervenção necessária pra solucionar esse problema tá aqui gente é a avaliação de necessidade não é a avaliação de impacto tá necessidade público e eu coloquei três palavrinhas mais destacadas né necessidade público alvo solução Francis na gestão pública a gente chama de avaliação diagnóstica beleza vou conhecer essa terminologia ótimo tá é um diagnóstico avaliação diagnóstica um diagnóstico né então se você vocês colocam isso né a natureza do problema a necessidade a população alvo é todo mundo não é todo mundo são os idosos são as crianças são as mulheres população vulnerável quem é o público qual a intervenção necessária para atingir o problema é aqui na necessidade não é lá na avaliação de impacto ok então vamos lá perguntas que requerem uma avaliação de necessidade por exemplo se eu quero perguntar a minha pergunta for qual é a natureza a magnitude do problema eu não estou fazendo a avaliação de impacto eu estou fazendo a avaliação de necessidade qual é a natureza do problema né quais são as possíveis causas quais são as características da população alvo quais programas são os mais pertinentes para essa população quais programas já existem para resolver o problema gente isso é tão importante por que isso aqui é importante quais programas já existem para resolver o problema por que isso aqui é importante tá bem voltar lá nos conceitos que a gente acabou de otimização de recursos não haver sobreposição né mas como é que a gente sabe se o programa que já existe é bom ou não é bom a gente faz o que uma avaliaçãozinha de impacto vejo que o maior problema para todas essas avaliações na maioria quando falamos de direção pública são feitos por pessoas não qualificadas então é aí a gente vai entrar num num numa discussão assim que a gente vai passar horas conversando né mas esse esse curso aqui por exemplo quem foi que falou aqui foi a Lúcia né é exatamente para a gente mitigar esse tipo de coisa né porque a gente tem um curso como esse aprende um pouquinho mais troca experiência e repassa a experiência não é aquela corrente do bem né tem a corrente do bem que a gente vai passando as experiências positivas né é isso a gente tem que aprender trocar experiência e passar e falar sobre isso né e falar sobre isso tem muita coisa para ser contactada ainda né Lúcia mas a gente tem que começar né tá então avaliação de necessidade aí eu trouxe aqui um exemplozinho tá só por exemplo construção de moradias e comunidades vulneráveis na América Latina existe um programa não sei se você já ouviu falar desse programa chamado Teto alguém gente eu não trabalho para isso é só um exemplo tá não trabalho com isso não sou voluntária no programa não tenho nenhum tipo de trabalho com esse programa nenhum dos empregos que eu tenho né não é que é realmente um exemplo para vocês um exemplo bem interessante então se vocês pegarem aqui e eu vou pegar aqui para vocês ah não peraí colocar aqui peraí que eu estou precisando colocar aqui para vocês se vocês quiserem olhar por que eu trouxe aqui como exemplo né por que aqui é um programa um 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 aqui acho que eles são organismos um ONG alguma coisa assim tem que ver direitinho no site tá tem um projeto que é aproximar nosso principal objetivo né o projeto é aproximar as famílias isso aqui está e-clitter do site tá gente vocês podem entrar e olhar de ter um moradier digno né então procuramos responder ao déficit habitacional causado por faça de pobreza ou devido a catástrofes naturais que afeta milhares de pessoas então se vocês entrarem esse é um programa que ele funciona na América Latina toda inclusive no Brasil certo ah que legal Gabriela vários amigos que vão entrar nesse projeto é por que eu que eu mostrei isso para vocês porque se vocês entrarem no site vocês vão ver essas perguntinhas aqui ó respondidas lá né eu digo assim por que é que o problema de moradia por exemplo certo de populações de comunidades vulneráveis na América Latina incluindo o Brasil é um problema você não ter isso né qual a população algo está lá quais são as possíveis causas está lá qual a magnitude de problemas os números estão lá então depois dê uma olhada e veja um exemplo pode ter outro se tiverem outro gostaria até de que vocês me mostrassem aqui só trouxe um exemplo para vocês de algo que está se vocês pegarem cada setinha dessa aí do meu powerpoint e procurar lá vocês vão encontrar a resposta tá então a avaliação da necessidade ok então depois dê uma olhadinha e vejam eu achei essa resposta qual a natureza magnitude do problema qual a necessidade disso quais são as possíveis causas quais são as características da população alvo quais os problemas são ou mais pertinentes para essa população quais os programas já existem para resolver esse problema só tem esse problema aqui será que tem outro mas o público algo muda mesmo o público algo tá então primeira parte da escala né a avaliação da necessidade certo ok então vamos para o segundo degrauzinho aqui avaliação teórica tá nessa avaliação teórica né o que é avaliação teórica às vezes os nomes parecem meio óbvios né avaliação de necessidade avaliação teórica o que é que eu vou fazer na avaliação teórica avalia a teoria que baseará o programa né então vamos lá é viável factível até necessidade da população alvo eu já mapeei a população alvo lá atrás né minha necessidade e aí atende a população alvo né gente e aí tem um negocinho que é muito importante chamado teoria da mudança alguém já ouviu falar em teoria da mudança marco lógico de teoria da mudança sim ou não vocês já ouviram falar isso França já ouviu falar a Cleusa já ouviu falar já fizeram Gabriela não ouviu falar não pois a gente a teoria da mudança é algo tão importante pra gente não chegar lá na frente pra fazer avaliação de impacto e falar e cadê o indicador por exemplo por exemplo então gente vamos lá avaliação teórica determina sua qualidade ou seja você faz uma revisão da literatura quando você vai fazer poxa tem que pensar na implementação de um programa social para um problema X você não vai fazer uma ampla revisão da literatura e ver na na literatura sentir o que existe sobre isso tá tipo o que que tem o que que já fizeram sobre isso ah mas o meu problema o meu problema é no Brasil beleza mas aí fizeram três programas parecidos na Argentina no Chile na América Latina você não vai olhar isso aí estão fazendo a revisão da literatura o que que já fizeram aonde né a criança falou que tá na lista de cursos eu aconselho muito a fazer tá a gente lá no banco no Banco Mundial a gente teve um curso pra fazer esse negócio é tão importante a teoria da mudança que a gente teve um curso que a gente teve que fazer olha só a gente tá falando de projetos na área social então a gente precisa entender a teoria da mudança como é que é tem que fazer tem que fazer essa teoria não pode mais não fazer a teoria da mudança né colocar fazer um painel de especialista entrevista tudo isso aqui faz parte tá então assim quais são as perguntas que requerem avaliação da teoria né quais são os resultados finais que são esperados alcançar com o programa gente isso aqui é muito importante por que vocês acham isso aqui é importante eu tô sentada com todos vocês a gente tá aqui fazendo um debate de ideias pra olhar pra implementar um programa pra pensar sobre um problema tá de política social política pública e a gente tá aqui debatendo esse problema com todos todo mundo que tem que ser envolvido no problema ah é só uma secretaria e sei lá só o governo e o público público-alvo que foi identificado lá no na avaliação de necessidade a gente resolve tudo sozinho né então assim o que a gente vai envolver aqui a gente falou aqui ó aqui é a hora de conversar com os especialistas aqui é a hora de conversar com todos os policymakers aqui é a hora de ir na literatura e ver o que é que tá na literatura científica o que é que existe né aqui é a hora de fazer toda essa pesquisa porque a gente não implementou ainda o programa a gente tá fazendo a avaliação teórica e a tela da mudança a tela da mudança é uma hora que eu falo assim quais resultados finais são esperados ao quanto tá com o programa o que que eu quero lá no programa qual é o meu desfecho ah meu desfecho é paciente x tratado curado da doença x por exemplo ah meu desfecho é um aluno a mais formada no ensino médio ah meu desfecho é um mulher entre 18 e 21 e 40 anos que entrou na cara de trabalho qual é o desfecho que você vai avaliar né o que que a gente vai medir porque lá no meu termo se a gente não fizer um indicador que é correto a hora de pensar nos indicadores nos resultados a gente não vai ter como medir ou então o que acontece muito é esse negócio sair de rota a gente pensar no desfecho mas aí aparece um monte de desfecho no meu caminho e essa coisa ir mudando de objetivo tá então a gente vai fazer um exercício aqui sobre a teoria da mudança já já todo mundo junto tá mas vamos lá como você pretende chegar a esses resultados finais por meio de quais insumos atividades produtos e resultados intermediários eu chego no meu resultado final tá que suposições e riscos estão implícitas na supervida mudança né quando a gente pensa na implementação de uma política vocês acham sim ou não e respondam no chat que a gente vai ter que fazer suposições a gente vai ter que é brainstorm tá inclusive tudo no papel tudo absolutamente tudo com todos os envolvidos né essa partezinha aqui é a partezinha demorada né que não pode ter erro né mas ao meu ver nenhuma parte pode ter erro né se tiver erro pode chegar lá no impacto quem que acha né então assim é mas é isso aí um gestor como você pode ser pessoa de um gestor gestora pública assumir todas as avaliações contrárias com esse mandato né qual a perspectiva se for no gestor de avaliação e no gestor de avaliação pois é isso aqui é um desafio né Adrienne Adrienne você trabalha com o que aonde né então assim é isso você está mudando muito tá Adrienne eu estou falando do exemplo do próprio banco de aula onde eu tive que fazer um curso que a gente tinha que fazer aprender a fazer com a teoria da mudança tá então assim e aí vai depender de cada instituição né não sei como é lembra aquela história de você o Brasil dormiu dormiu sem usar cinto de segurança e acordou usando cinto de segurança em terça máxima né é isso né então assim como é que o debate de como cada instituição vai fazer é um debate bem amplo né mas isso aqui por exemplo no banco mundial onde eu trabalho isso aqui foi real né é sim né tudo que a gente vai falar aqui e é por isso que talvez seja tão interessante é mega desafiador tá França se você faz exposições você pode utilizar ferramentas para testar o resultado para ajudar a solução pois é aqui na avaliação teórica é como é que eu vou chegar no resultado final né que insumo que eu vou usar que atividade eu vou usar que produto eu vou usar eu vou ter algum resultado intermediário que suposições que riscos eu vou correr tá como razoáveis são essas suposições e qual grandes são os meus riscos tá então vamos lá olha só uma abordagem que é usada para definir o que é o que é uma intervenção programa uma ação política e está tentando alcançar e como alcançar em determinado contexto então assim aqui a gente começa e a primeira vez que vocês vão ver essa palavrinha aqui mas também nunca mais vão esquecer é chamada duas palavrinhas né relações causais tá causa uma uma ação uma política causando alguma outra coisa tá e aí a gente vai discutir muito aqui também que correlação não significa causalidade ok então vamos lá vamos lá o que fazer né o que que eu vou fazer o que que eu preciso como fazer a confusão que é né e qual é o resultado que eu quero alcançar simples gente teoria da mudança pensa em uma cadeia uma sequência uma cadeia de resultados aqui vocês vão especificar certo insumo atividade né produtos resultados e o resultado final que eu desfecho complexo né mas é interessante vamos lá complexo e interessante olha só a teoria da mudança ela começa com a identificação do resultado tá a ser alcançado então olha só aqui ó qual é o meu resultado vocês estão vendo meu mal né qual é o resultado que eu quero alcançar aqui no final tá antes de decidir o que deve acontecer para alcançar as premissas as premissas os meus riscos né ou seja a teoria da mudança planejamento ele é feito de trás para frente eu começo bem aqui ó de trás do meu resultado e vou voltando tá eu vou mapear o resultado desejado com as etapas necessárias para atingir o resultado que vai ser o meu resultado intermediário tá aqui tá aí ó né aqui tá em inglês aí aqui eu tenho meus produtos meus altos câmbios aqui e aqui eu tenho as minhas atividades certo e eu tenho as premissas que tá aqui no meio do caminho eu vou colocar minhas hipóteses tá então é vocês estão vendo que é um caminho explícito um fluxo é um fluxo um caminho explícito tá onde eu tô colocando as minhas atividades os meus insumos os meus estados também é diário até chegar no resultado final tá então é o que isso aqui ajuda né alguém comentou aqui no chat né já colocou antecipou alguma dessas dessas importâncias da mudança né desenvolver um entendimento como meu Deus comecei a difícil colocar um monte de policy makers sentados juntos e todo mundo chegar no denominador comum hein mas tem que ser tá todo na hora é agora na hora da teoria na hora que a gente coloca todo mundo pra chegar no entendimento comum sobre o design do programa como esse programa vai ser desenhado tá construir um consenso entre as equipes das partes interessadas que é a hora é agora né desenhar uma avaliação de impacto que não apenas meça se o programa é efetivo ou não mas também quais são os mecanismos necessários para que o impacto aconteça aqui ó agora é a hora de desenhar a avaliação de impacto eu vou desenhar a avaliação de impacto que eu vou fazer daqui a 5 anos que eu vou fazer daqui a 4 anos que eu vou fazer daqui a 10 anos que eu vou ficar fazendo de 5 em 5 anos que eu vou ficar fazendo de 3 em 3 anos que eu entenderam é a hora de desenhar a avaliação olha o tanto de coisa que a gente faz nessa etapa aqui ó monitoramento e avaliação a gente falou de monitoramento e avaliação avaliação de impacto lá na frente a gente não falou de monitoramento ainda que é o processo seguinte para eu monitorar na hora que eu vou implementar a política a intervenção eu vou implementar e vou monitorando deveria ser vou monitorando vou monitorando vou monitorando a gente vai ver que é outra avaliação então ajuda a alinhar a estrutura de monitoramento e avaliação para monitorar a implementação dos resultados comunicação comunicar com a operação como a operação consegue mudanças para financiadores as partes interessadas na comunidade em geral a hora de comunicar e aprendizagem ajuda a aprender quais atividades e premissas são críticas para que a mudança aconteça e adaptar conforme surge novas evidências novas evidências a gente tem que estar com a revisão com as evidências e a evidência aqui não é só a evidência científica o paper que foi publicado em tal journal não porque às vezes a linguagem da evidência científica é muito difícil aqui a evidência vocês acham que vocês acham que a experiência de um gestor em uma determinada área durante anos é uma evidência? sim ou não? acho que sim sim tem que levar tudo para a razão tem uma experiência então é tudo o que soma a gente tem que aprender porque existe uma coisa a gente vai usar a evidência científica no processo de tomar decisão sim a gente vai usar a evidência científica no processo de tomar decisão mas ela não vai excluir ela não vai chegar para excluir as outras coisas ela vai chegar para somar as outras evidências tá? o que a gente não pode fazer é simplesmente falar assim não, não quero não vou ver isso aqui ah não essa aqui é difícil não quero não vou ver aí é que não dá né? é a mesma coisa não vou escutar uma pessoa que tem 20 anos de experiência eu não vou escutar isso eu não quero escutar isso tá? então essa parte aqui ou ela né? é na teoria da mudança ela é importante olha o tanto de coisa aqui ó desenvolver entendimento comum desenhar a avaliação de impacto que vai ser feita lá na frente ajudar na hora de fazer a avaliação de processo né? se a gente vai falar sobre isso comunicar a comunicação e aprender aqui né? então vamos lá exemplo tá? vamos fazer aqui quais são as etapas principais do desenvolvimento da teoria da mudança eu vou dar um exemplo pra vocês depois a gente vai fazer uma junta uma teoria da mudança junto isso aqui tá? pra vocês verem obviamente não vai sair do zero 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 porque se fosse um papel em branco a gente fazer várias reuniões enfim etc mas vai simular aqui uma teoria da mudança certo? conceitualmente a experiência não deveria ser considerada a evidência porque é uma evidência individualizada e não científica porque não é evidência científica científica é evidência científica né? vocês estão me ouvindo gente? vocês estão me ouvindo? sim estamos eu vou gravar o vídeo aqui porque meu áudio sei lá se é alguma coisa foi então vou até fechar então vamos lá gente a teoria da mudança passo um identificar os problemas esclarecer as mudanças específicas que precisam acontecer ok? o que que é isso? mudanças ou resultados desejados que é preciso acontecer em grupos ou instituições altas para resolver os problemas então vamos lá passo dois definir as principais intervenções e o caminho para alcançar os resultados desejados vamos lá evidência recente experiência lições aprendidas compreensão das partes interessadas aí eu vou lá mapear fazer a cadeia de resultados atividades necessárias que se presume que leve aos resultados desejados né? o mapeamento de trás para frente passo três identificar as suposições críticas que podem impactar a intenção dos resultados desejados ou seja eu corro o risco aqui tem algum risco? quais são as minhas suposições? tá? condições que exigem ou deviam ou devem existir para que a teoria da mudança seja realizada tá? vamos lá dar um exemplo problema declaração do problema abastecimento de água saneamento e prática de higiene precária afeta negativamente a saúde da população rural a declaração do problema já foi feito lá minha avaliação de necessidade tá? respondi todas aquelas perguntas lá e aí eu estou declarando o problema em uma frase né? simples em uma frase o abastecimento de água saneamento e prática de higiene precária afetam negativamente a saúde da população rural tá? aí o que é que eu faço? poxa qual é o meu resultado o que é que eu quero alcançar no resultado final eu quero a diminuição da incidência de doença relacionada à água esse é meu desfecho principal o que é que a minha intervenção vai fazer como ela vai fazer pra eu chegar nessa diminuição de incidência de doença relacionada à água esse é meu desfecho porque sentou todo mundo todos os policiales todos os interessados a gente se comunicou a gente sentou e falou ó problema é esse e eu quero chegar nesse desfecho queremos né todos os envolvidos tá mas pra eu conseguir diminuir a incidência de doença relacionada à água o que é que eu tenho que fazer? ah tem que ter mais acesso a serviços de água potável e saneamento ok ok ah tem que ter melhoria de práticas de higiene ok legal isso tudo no papel alguém falou aí colocar no papel né colocar no papel tá a gente pode lendo essas duas caixinhas que tem aí maior acesso a serviços de água potável e saneamento e melhoria de práticas de higiene entender isso como resultados intermediários sim ou não coloquem aí no chat lá no final qual é o meu objetivo final? diminuição de incidência de doença relacionada à água pra eu ter olha como eu tô fazendo de trás pra frente lembra que é de trás pra frente onde é que eu vou? exatamente eu vou pra duas tem duas caixinhas ali né que tá um pouquinho assim pra esquerda o que eu tô fazendo de trás pra frente tô fazendo ali da direita pra esquerda né que tá me dizendo mais acesso a serviços de água e melhoria de prática que é sim que são sim as estados intermediários tá certíssimo tá? e aí pra eu chegar mais acesso a serviços de água potável saneamento e a melhoria da prática de higiene que é possível? aí eu falo lá ó preciso de domicílios cobertos por sistema de abaixamento de água eu preciso de domicílios cobertos por instalações sanitárias que tenha né instalações sanitárias pra melhoria de prática de higiene opa eu vou comer lá em cima e pra vamos fazer a primeira parte de cima ali do programa e pra domicílios cobertos por sistema de abaixamento de água o que é que eu preciso? ah eu preciso de quilômetros de sistema de distribuição de água reabilitados ou ampliados e pra isso o que é que eu tenho que fazer? o que é que eu tenho que fazer? reabilitar e expandir o sistema de distribuição de água aí a gente fala assim poxa mas é muito básico isso aí gente tentem fazer peguem um problema nem que seja assim por exercício um problema de política social coloca assim declaração do problema pega um folho em branco pega um folho em branco coloca assim declaração do problema aí definam não o problema de vocês aí fala assim cara defini meu problema beleza agora eu vou definir onde eu quero chegar qual é o meu resultado final é isso e vão escrevendo colocando no papel a teoria da mudança sem conversar com as pessoas sem abrir um canal de comunicação sem pensar nos indicadores sem sem parece óbvio mas é complicadinho fazer isso tá é a gente acha que a gente está abarcando englobando o problema como um todo e a gente já esqueceu uma coisinha aqui uma coisinha que a gente esquece pode viabilizar todo o processo de implementação na política então vamos lá domicilios cobertos com instalações sanitárias aí tem lá instalação de saneamento construído agora que eu tenho instalação de saneamento construída o que é que eu preciso fazer? construção de instalações sanitárias tá então vamos lá embaixo aqui ó melhor uso de práticas de higiene aí eu venho ando um pouquinho mais pra cá tá pra eu melhorar o uso de práticas de higiene eu preciso fazer o que? ter maior consciência nas práticas de higiene pra ter maior consciência nas práticas de higiene o que é que eu preciso fazer? o que é que eu preciso ter, né? pessoas atingidas com campanhas de concentração sobre higiene implementar campanhas de concentração sobre práticas de higiene isso é um exemplo um exemplo que eu tô dando pra vocês e aqui eu mostro pra vocês três caixinhas com um A A de assuntion de suposição pautas as minhas suposições não é mesmo? suposições que eu tenho que fazer dado que a gente construiu aqui conjuntamente estamos todos policy makers aqui pensando em problema de abastecimento de auxiliamento e prática de higiene causando negativamente saúde na população rural estamos falando de população rural, né? aí eu já dei a dica pra vocês ali, ó que tem três assumptions alguém pode escrever no chat e o que vocês acham que é aquele A1? aquela hipótese 1? o que é aquele A1 ali? olha só eu tô dizendo aqui reabilitar e expandir o sistema de distribuição de água implica ter uma certinha de causalidade ali, né? o fluxo ao grão implica, né? é a relação de causalidade a primeira vez que a gente tá falando de causalidade é aqui, né? causa ali implica quilômetros de sistema de distribuição de água reabilitadas e ampliadas o que seria aquele A1 ali? alguém pensa em alguma coisa já exista um sistema de distribuição de água beleza perfeito a ideia é essa, né? eu tenho fonte de produção de água disponíveis porque se eu não tiver fonte se não existe distribuição de água ou fonte de água pra fazer distribuição de água eu não consigo fazer nada disso eu não consigo ter sistema de distribuição de água reabilitada e ampliada sem a distribuição de água né? então assim eu não sei se você tem exemplos pra me dar de coisas assim que depois que acontece as pessoas falam assim que absurdo como é que ninguém pensou disso antes vão fazer um programa desse não tem caber a mente internet vão fazer um negócio desse não tem energia elétrica vão fazer um negócio desse alguém tem um exemplo pra me dar? Roberto eu tava pensando eu até tava começando a escrever no chat eu meu grupo trabalha com algum indicador de um de zero e aí esses dias nós ainda távamos pensando sobre nós fazemos monitoramento desses indicadores assim e aí uma questão por exemplo é que tem várias pontes de água que não são encanadas que são consideradas pontes aceitáveis só que aí o que tem alguns estudos mostrando é que o problema não é tanto como a água chega no domicílio porque a água chega potável só que aí a família vai lá com a canequinha por exemplo segurando a canequinha mete a canequinha dentro da água e aí contamina a água de todo o barril e aí ela ingere água contaminada e aí tem alguns inquéritos que investigaram isso que falam que em média as pessoas fazem isso mas elas já sabem que isso não é correto então quando perguntadas elas sabem que isso não é uma boa prática de higiene e aí o que eu ia te perguntar é se nesse nível assim por exemplo na implementação de campanhas de concentração se esse nível de como vai ser essa campanha se isso entra já especificado aqui sim entra entra e em cada quadradinho desse aí pode ter tipo 10 assumptions tá eu coloquei aqui um um a um a dois a três nesse exemplo mas depois eu vou mostrar pra vocês que num quadradinho desse aí pode ter assim ó um monte de setinha apontando pra um quadradinho desse tá porque assim o importante aqui é exatamente conversar com pessoas por isso que eu falo da coisa plural né do multi é várias formações várias experiências quando você tá envolvendo um problema por exemplo de população rural você vai conversar saúde e população rural vai conversar com o pessoal do saúde vai conversar com o pessoal que trabalha só com a população vai conversar com o local vai conversar com o governante vai conversar com quem tá financiando o programa né então assim às vezes pode escapar alguma coisa que você por isso que eu falei faça tenta fazer o exemplo sozinho e depois pegue o mesmo exemplo e faça com outra pessoa né de repente poderia ter escapado um assunto né um risco que eu não tava enxergando que a gente não enxerga isso por exemplo a coisa me parece ser mais específico poxa a pessoa vai lá enfiar a caneca d'água dentro do negócio e contamina tudo alguém ia pensar nisso né então assim colocar todo por isso que é importante colocar todo mundo pra se falar agora e aí sim você coloca a esse nível de detalhe sim tá aqui porque depois que você começa a implementar o programa né se você já mapeou tudo isso antes você já você já mapeou seus riscos antes né você consegue fazer monitoramento muito mais eficaz tá e pode até mitigar determinados problemas possíveis problemas tanto de implementação quanto lá na frente de avaliação de impacto tá então sim pode é o momento tá é esse momento do detalhe né obrigada por exemplo alguém tem mais algum outro exemplo que querem compartilhar se não tiver vamos passar ali pro A2 aqui o que é ser A2 aqui alguém pode escrever aqui no chat de domicílios cobertos né ou sistemas de abastecimento de água instalações sanitárias uma setinha né levando ali implicando e mais acesso a serviços de água potável e saneamento qual ali um assunto que eu teria que fazer ali no A2 alguém e ali no A3 maior consciência das práticas de higiene implicando né melhor uso de práticas de higiene A2 famílias com meios financeiros para se conectar ao sistema de água e saneamento a pesquisa do Sérgio Nacional parece sempre importante então sim sim com certeza com certeza que é uma que a gente está falando desse passo a passo de novo né para chegar lá na nossa avaliação de impacto tá e com certeza é importante pesquisa observacional é toda essa parte da Ternal no Banco tudo que envolve imagina né porque às vezes a gente pega um programa Adriana uma intervenção que já está implementada implementada né a gente pega a gente não está participando desse processo de formulação né a gente já pega ali e fala assim ah faz a avaliação de impacto aí a gente não participou de todo o processo né aqui eu estou mostrando todo o processo a gente vai chegar lá e faz só avaliação muitas vezes é como eu falei né a gente começa a conversar e ver existem indicadores que não estão ali como é que a gente vai medir então a gente consegue achar um monte de coisinha que poderia ter sido mitigada aqui né antes né e muitas vezes inviabiliza mesmo tá inviabiliza mesmo aí eu volto lá pro começo da nossa aula de hoje custo oportunidade e recursos escassos né custo a decisão né então assim poxa olha o tanto de as vezes né muitas das vezes do orçamento que é envolvido na implementação de um programa tá e por conta de uma coisinha que a gente fala ah foi só uma coisinha mas não é só uma coisinha né é um vira um monstro né o problema vira um monstro aqui meus alunos no curso aqui presencial no curso do mestrado me deram vários exemplos pessoal que trabalha na ponta enfim de algo que poderia ter sido evitado só fazendo isso aqui até aquela história de o metrô na porta do metrô abrir pro lado errado é abrir pro lado da parede né no lugar de abrir pro lado dos testes passagens que pudessem entrar e sair de dentro do metrô coisa desse nível né tá o que que é o A3 ali gente pessoas atingidas por campanhas de concentração sobre higiene são algo certo por exemplo mulheres tá a cadê aqui a Adriana a Lúcia me deu ali o A1 né sinceramente vocês pensaram nessas hipóteses aí A2 A3 ou agora que vocês estão vendo eu falo assim poxa mas realmente né a família não tiver meio financeiro pra se conectar o sistema de agronegamento e aí como é que vai ser vocês tinham pensado nisso depois que a gente mostra assim fica mais claro sim ou não coloquei aí no chat vamos lá vamos lá Carlos Eduardo deixa eu ver se eu consigo tirar o mundo aqui de vocês pronto acho que foi Roberto essa 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 teoria da mudança que a gente fez ele pode ser comparado com uma árvore de problemas e soluções ou são são técnicas diferentes que a gente usa pra analisar desculpa desculpa Carlos mas o teu áudio tá falhando não sei se é só pra mim eu não tô conseguindo tá melhor o Fábio tá falhando não sei se eu puder escrever aqui talvez no chat já tá falhando aqui o era só pra mim você tava ouvindo ele professora pra mim também na verdade o colega Carlos perguntou se esse modelo que você está apresentando se assemelha também àquele árvore de problemas você tem um problema você tem causas e você tem as consequências sim obrigado então é é isso só que de uma maneira bem complexa né porque aqui eu tenho olha só meus resultados tá eu tenho meus produtos eu tenho as minhas atividades são as minhas ações pra chegar nos meus produtos pra chegar nos meus resultados numa formulação de causalidade de implicação com considerando as minhas hipóteses tá minhas hipóteses meus assuntos as minhas hipóteses os meus riscos e ainda vai ter os indicadores porque cada caixinha dessa aí ó que vocês estão vendo ele tem que ter no mínimo um indicador no mínimo porque como é que eu meço como é que eu vou falar assim tá bom eu quero diminuir quero medir diminuição uma incidência de doença relacionada à água eu preciso ter indicador pra isso não preciso como é que eu vou saber que diluiu tá eu quero eu preciso medir o melhor uso de prática de gênero como é que eu vou medir o melhor uso de prática de gênero qual vai ser o indicador pra isso tá então aqui qualquer lado da frente quando a gente for avaliar o impacto a gente vai precisar disso tá então vamos fazer aqui e eu quero que vocês participem aqui comigo tá de um exercício aqui de um estudo de caso e aí eu quero ver que vocês vão concordar como é que vai ser aqui essa construção da teoria da mudança certo então vamos lá concordar sobre os resultados específicos a serem alcançados pra resolver problemas identificados então todo mundo que é especialista a gente tem um problema certo quais são os problemas a serem abordados tem aqui uma grande parte dos jovens em idade produtiva está desempregada ou trabalhando em emprego de baixa qualidade um problema foi identificado foi feito lá toda a avaliação de necessidade tá estamos aqui na teoria da mudança agora certo a exclusão social e econômica está aumentando para certos grupos especialmente os jovens então estamos nesses problemas aí esses são nossos problemas a serem abordados tá então pra esse primeiro esse bullet point primeiro ali nós temos um que chegar no consenso de qual é o resultado que a gente quer atingir e aí obviamente já trouxe pra vocês porque senão a gente não ia conseguir né avançar aqui num curso que é mais rapidinho né então vamos lá então meu resultado melhoria salarial e trabalho autônomo para jovens em idade produtiva então a gente conversou hoje debatendo e a gente chegou que nosso resultado na nossa intervenção vai ser eu quero que melhoria de salário e trabalho autônomo para jovens em idade produtiva e lá no outro a exclusão social e econômica está aumentando para certos grupos especialmente os jovens o que a gente quer a gente quer a gente quer aumenta da inclusão social e econômica para o jogo ok então a gente tem um problema a gente tem um resultado final que a gente quer aí o que eu achei que vocês pegassem os celulares de vocês e batessem uma foto dessa tela pra gente não ter que ficar indo e voltando nela tá então assim tiraram foto o que a gente tem ali a gente tem a teoria da mudança e eu já meio que fiz pra vocês o esquema do fluxograma se vocês não fazessem do zero claro que não ia ter esse esquemazinho já montado aqui e eu coloquei caixinhas numeradas em diferente ordem tá pra gente ir preenchendo de trás pra frente e fazer esse exercício em grupo como se a gente tivesse construído a teoria da mudança aqui tá então todo mundo tirou foto aqui sim vocês estão aí pronto joia obrigada então maravilha agora sim então vamos lá vou passar aqui quem é essa primeira caixinha aqui ó que a gente vai colocar no final de todas essas aqui podem colocar aqui no chat o número da caixinha tá que vai entrar aqui primeiro o que vocês acham dado que eu já dei o problema pra vocês e eu já dei o resultado final pra vocês vocês já sabem mais ou menos aí essas duas primeiras duas primeiras caixinhas que vão entrar do lado direito né que são os nossos resultados o dificultador que eu fiz aí pra vocês pra não ficar tão óbvio que tá aqui né os resultados melhoria salarial e trabalho autônomo para jovens e idade produtiva e aumento da inclusão social econômica pra jovens né pra não ficar tão óbvio eu não coloquei o fluxograma um resultado aqui e um resultado aqui embaixo coloquei um implicando no outro então vamos lá qual é esse primeiro que entra aqui qual o número vocês acham exercício mesmo gente vamos lá 3 Lúcia acha que é o 3 Luciana acha que é o 3 o que mais Felipe 3 Francis 3 então vamos lá é isso mesmo aumento da inclusão social e econômica bem abrangente né qual é o que vocês acham que ficaria bem aqui o próximo qual o número Lúcia acha que é o 4 Felipe 2 Felipe por que 2 vamos voltar aqui olha os nossos dois resultados olha os nossos dois resultados um já foi né esses dois resultados aqui estão nessas caixinhas aqui ó então embaralhado mas estão aqui nessas caixinhas tá um é o 3 e o outro o 4 que são nossos dois resultados finais né ok Felipe jóia agora que o negócio imagina agora que pode ficar mais interessante e aí quais são as caixinhas pra eu chegar na melhoria falarial e trabalho autônomo para jovens que vai implicar no aumento de inclusão social e econômica qual é a próxima essa caixinha é bem aqui de cima vamos lá com partes como é que vai entrar aqui números 12 lá de cima vai lá de cima lá de cima 2 beleza lá de cima 2 2 tá ganhando 5 mas foi um ciclo assim meio perguntando né o 2 ali acho que foi mais enfático 2 exatamente empregabilidade dos jovens e habilidade de empreendedores melhorados e ali embaixo a parte de baixo aqui 1 10 quem dá mais quem dá mais 7 boa Adriana 7 aumento da criação e crescimento de negócios vamos lá e agora vamos ver essas duas aqui vocês lembram do fluxograma como é que é vou voltar aqui 1 1 aqui tem 1 para cá tem duas aqui agora duas aqui duas aqui tiraram foto estão lembrando como é que é o esquema e agora temos duas aqui quem são as duas aqui de cima número 12 bacana 12 isso aí muito bem o que mais 12 Lúcia também acha que é 12 e o outro são 2 ali em cima 12 ok e o outro 10 será nope 1 muito bem jovens apoiados para realizar trabalho autônomo por meio da criação de micro negócio e jovens apoiados para serem empregados por meio de estágios e programas de aprendizagem então assim a gente tem um fluxograma montadinho né onde a gente sabe quantas caixinhas tem até mesmo assim é confuso tá vendo e aqui embaixo os outros dois quem são 9 9 e 6 muito bem 9 e 6 aprovação de reformas na regulamentação para desenvolvimento de negócios tá e subsídios compartilhados fornecidos para investimentos empresariais e agora lá em cima aqui qual o número aqui Nath 10 concorda com ela sim não 10 10 né oferta de serviços personalizados para os jovens alvo né porque é público alvo jovens alvo por prestadores de serviços com contrato baseado em desempenho beleza olha a setinha ali do 10 a setinha do 10 ela tá indo pro 1 e ela tá indo pro 12 né tá vendo e agora essa aqui quem é embaixo ali do 10 11 11 11 perfeita é o 1 já tinha ido né eu imaginei que fosse um typo né que você ia botar 10 e ela colocou 1 mas já tinha já tinha saído 1 então vamos lá a identificação de de jovens alvo o perfil né que tá implicando aqui no 10 a setinha que tá implicando no 1 e no 12 e aí tá vindo e agora os dois últimos sobraram quais quem fica na parte de cima e quem fica na parte de baixo em cima quem o exemplo Adriana o exemplo é só o exemplo e aí em cima 8 em cima todo mundo concorda sobraram o 8 e o 5 não é isso 8 e 5 8 em cima 5 embaixo então vamos lá identificação dos principais gargalos para o crescimento de negócios específicos e a criação de empregos implicando em aprovação de reforma na regulamentação para o desenvolvimento de negócios e desenvolvimento de planos de investimento para negócios específicos implicando em subsídios compartilhados fornecidos para investimentos empresariais sem problema mas isso aí é interessante para mostrar que a gente já tem olha só a gente já tem um programa previamente montado pedi para vocês tirarem foto das setinhas do tanto de caixinhas que tinham ali resultado final resultado intermediário atividades os nossos produtos e mesmo assim a gente ainda fica e isso é porque já está previamente montado se você fosse fazer isso dentro enfim para pensar na implementação formulação de implementação de uma política social de intervenção vocês iam pensar muito mais e mais e falar com muita gente aqui é a teoria da mudança né e está falando no que agora aí algum assunto ou a teoria vai passar sem nenhuma hipótese as suposições tiraram foto daqui podem tirar foto mas se a gente tivesse que pensar em tudo com certeza é aqui é um trabalho grande né dependendo do tamanho da política dependendo do público alvo é um trabalho gigante né de muito tempo a preparação de um projeto demora anos né às vezes tá é tiraram foto aqui passar tá vamos ver lá as notas premissas hipóteses eu já botei o meu setinho em vermelho ali não foi indicando que tem uma bem ali ó aqui ó o que vocês pensam pra cá alguém eu já coloquei três caixinhas aqui embaixo também né e aí alguém quer alguma ideia ai meu Deus já coloquei as três olha só tá bom resolveu dizer onde é que encaixa a dois e a três a premissa um capacidade e qualidade do provedor de serviços disponíveis em nível local onde é que entraria o processo transparente de seleção de jovens e empresas e o crescimento econômico continuará forte entre quais caixinhas apontando pra qual caixinha o que vocês acham o crescimento econômico continuará forte é ali mais vou dar uma dica hein é mais ali pra pé do final né difícil é mas a gente tem que pensar em tudo isso aqui vou mostrar pra vocês processos transparentes seleção de jovens melhoria salarial se eu tô falando de melhoria salarial e trabalho autônomo pra jovens eu tenho que ter uma assumption aí de que o crescimento econômico continuará forte né fica difícil pra finalizar serviços pra jovens que não tem experiência alguma exatamente aí vocês acham que só poderiam ter essas três premissa sim ou não não né exatamente então vamos lá eu peguei só essa caixinha aqui só essa caixinha do 10 aqui certo e a gente isola ela aqui e aí a gente fala assim eu tô falando de oferta de serviços personalizados para os jovens alvo público alvo que são jovens por prestadores de serviços com contrato baseado em desempenho aí já fez ali a 1.1 né capacidade e qualidade do provedor de serviços disponíveis em níveis locais quem já falou ali e aí a definição do público alvo é ajustada considerando tanto as habilidades necessárias quanto os jovens hábeis e a participar do programa tem aqui alguma coisa a ver com o que alguém comentou isso aqui Lúcia né da experiência a equipe entende quais aspectos de baseado no desempenho quais serão os incentivos sérios a clareza de como a locação de benefícios e apoio será justa e eficaz a equipe sabe quais serviços são necessários para levar os jovens a padrões aceitados olha só de novo né na hora que tá num papel e a gente lê poxa a dificuldade é chegar até aí é a toda comunicação toda comunicação e toda a evidência teórica aqui a dentro da mudança faz parte de que da avaliação vamos voltar será que consigo voltar isso hoje depois avaliação teórica né e aí nessa hora eu vou aonde literatura paixão especialista entrevista eu vou definir o que insumo atividade resultado produto resultado intermediário resultado final vou fazer o que desenvolver entendimento comum desenhar o programa desenhar a avaliação ver como é que vai ser meu monitoramento minha avaliação o desenho do monitoramento também é a gente fala desenho do monitoramento alinhar o monitoramento comunicação aprendizagem então vamos lá então o problema é de saúde eu não sei alguém colocou aqui eu vou aqui é o próximo problema de mercado de trabalho né de jogo vamos lá problema de saúde eu vou pensar nisso sozinha ou eu vou conversar com o ministro da saúde eu vou conversar com os conselhos eu vou conversar com os dependendo do nível de vai ser a nível nacional implementação da política a nível local no estado específico a nível federal eu vou conversar com os pacientes eu vou conversar com as ONGs eu vou conversar com todo mundo que eu tiver que conversar essa etapa dependendo do tamanho do projeto ela demora ah Gustavo assim né aqui a questão de demorar é complicado dizer porque depende do seu time quantas pessoas estão envolvidas envolvidas com isso e tal qual o tamanho do projeto quanto de dinheiro tem investido nisso aí né tem um monte de fator que vai te responder essa tua pergunta né não é algo assim você tem que fazer isso em um ano você tem que fazer isso em um mês né você tem que fazer certo embora estão divisíveis as relações entre as ações de suas consequências esse esquema fica bem poluído visualmente mas é poluído mesmo existem hoje esquemas aprimorados que permitem realizar as relações de forma mais nítida sem poluição aquela maneira de você organizar né tá você pode dividir assim caixinha por caixinha e organizando você pegar eu peguei aqui a 10 né você pode pegar a 11 a 1 a 2 geralmente os problemas são complexos na vida real vamos dizer assim não no exemplo os problemas são complexos então a gente a gente é a gente tem que tentar organizar isso né a gente lá no banco a gente faz relatórios que tem um padrão certinho vamos dizer assim um layout né certinho de como fazer como colocar faz muita organização né tá não existe nada assim ah se eu fizer um anterior da mudança pra uma determinada empresa de repente nenhum padrão específico ela vai ter tá mas geralmente são você pode dividir assim ó pegar a casa passa né e sai separando faz com cada um separadinho tá faz um assim olha 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 o outro exemplo que eu trouxe que faz um pouco isso que tá falando né lembra do teco lá do teco do exemplo que eu dei pra vocês o site da construção das casas com a população vulnerável olha um exemplozinho bem transparente tranquilo bem historicamente simples né é o resumo do resumo a gente vai falar um pouquinho sobre isso também da tradução do conhecimento tá gente porque a gente faz análise de impacto e às vezes fica um trabalho extremamente complexo né com metodologia complexa e tal e aí a gente tem públicos diferentes pra quais a gente quer conversar vamos chegar a gente vai chegar nisso aqui também então a gente fala assim ó eu quero conversar com o ministro tá se eu chegar lá pro ministro com um trabalho uma avaliação feita duzentas páginas de cálculo ele vai me dar muito mais de pouco atenção nenhuma né então assim a gente recomenda fala mostro os números e tal mas a gente tem que saber passar o conhecimento né então assim pra que público eu tô falando porque se eu for pra um congresso de avaliação de impacto e apresentar meu trabalho e eu vou discutir o método as pessoas vão bater meus resultados minha metodologia minhas fotos e a gente vai passar ali quarenta minutos depois da minha apresentação discutindo beleza mas se eu tô levando o resultado e eu quero mostrar pro ministro eu vou com isso assim ó corredinho gente que tá aqui resumidinho tá parece bobagem mas você ganha ou perde o jogo nessas coisas aí né então vamos lá olha só tá ali na mudança do do teto do teto né qual o problema deles lá pode ser alto nível de pobreza e assentamentos precários certo aí ele vem aqui ó resultado final maior satisfação menores relações familiares maior empregabilidade eu quero isso vou chegar nisso quais são meus resultados intermediários maior situação de segurança maior disposição acumulação de ativos eu chegar nos restaurantes remediários qual é o meu produto melhor moradia pra eu ter melhor moradia quais são as minhas atividades meus insumos preciso de gente voluntário e material pra construir as casas as moradias tá e aí volta lá pra cima que é a primeira sempre assim né problema embaixo resultado final aqui no meio eu tenho meus insumos meu produto meus resultados familiares também pode utilizar pode eu uso direto eu uso pra desenhar e fazer tradução a gente chama de tradução do conhecimento né a gente vai faz um trabalho extremamente complicado vai no congresso e coloca todos os resultados por exemplo no pôster de 40 por 40 colgadas um trabalho de um ano dois anos no pôster é isso pra quem que você tá falando né e é assim e aí a gente tem ela que tá lá e fica lá explicando né mas a gente faz diferença tá parece brincadeira mas é sério no mundo real isso aqui pode fazer uma diferença absurda tá aí tô falando da avaliação teórica vamos falar um pouquinho da avaliação de processos o que que é a avaliação de processos aí vai aquela história né da teoria à prática opa aí muita gente fala assim professora mas na prática mas na prática né e quando a gente sai da teoria a gente tem que pra prática e o processo a implementação é isso né é você já fiz a teoria da mudança já disse como é que tem que fazer já pensei em todos os problemas as hipóteses os riscos tá tudo lindo no papel né aí a gente vai fazer o que agora implementar um programa de acordo com o planejado é fácil eu já fiz o trabalho mais difícil professora e foi fazer a teoria da mudança colocar tudo no papel e agora vai implementar ajuda a beça mas não significa que vai tirar todas as dificuldades né vou precisar da teoria e ir pra prática é isso né vou ter poxa agora vai ter mais algumas outras coisinhas algumas barreiras que vão aparecer aqui ok a gente vai minimizar isso né tá então aqui era a teoria a prática aqui é o processo aqui é a implementação né então a gente também tem que ver o que acontece na prática aí tem a avaliação disso e muita gente confunde e aqui o maior alvo de confusão na avaliação de impacto é aqui não é na avaliação necessidade não é na avaliação teórica que nem saia do papel ainda aqui as pessoas se confundem tá a implementação de um programa aqui é de novo a teoria prática implementação solução perguntas né que requer uma avaliação de processo então vamos lá o programa está sendo implementado corretamente segundo planejado pô fiz um planejamento ele está sendo implementado o segundo planejamento que eu fiz eu quando eu falo eu é eu eu todo mundo né que fez isso aí nunca é uma pessoa sozinha né cumpre os padrões relevantes permite alcançar os objetivos quantas pessoas estão recebendo o serviço são as pessoas corretas poxa eu fiz a avaliação de necessidade eu sei que eu vou público-alvo vai para o público-alvo que está recebendo aí você numa avaliação de monitoramento aqui no processo né durante o processo você descobre que por exemplo o público-alvo que deveria estar recebendo aquele programa aquela intervenção não está recebendo quem está recebendo é outro público-alvo aí o que é que você pode fazer aqui corrigir né você corrija aqui o o problema encontrado mas isso aqui ainda não é uma avaliação de impacto certo você vê se essa habilidade adequada em termos de qualidade aqui porque executa o programa conta com todas as competências que foram requeridas como os recursos estão sendo geridos então aqui você vai respondendo durante o processo aí vamos voltar por exemplo lá do pé certo então tem aqui aspectos em que se deve melhorar o trabalho dos voluntários nas comunidades então eles tem lá né material lembra lá da árvore e voluntário certo tá mas tem aspectos que se deve melhorar dos voluntários nas comunidades eu estou fazendo uma avaliação as pessoas estão indo lá estão se voluntariando estão construindo as casas tá e eu estou monitorando eu estou monitorando eu estou monitorando estou fazendo a avaliação durante o processo aí eu tenho pô mas tem aspectos que tem que melhorar em relação ao trabalho voluntário nas comunidades aí por exemplo foi feito um estudo durante o processo aí achamos aqui ó coordenação com o escritório 35% aqui ó participação nas atividades de campo além da sua atribuição constância da atividade compromisso com a comunidade relação com as famílias então me diram na hora que você faz a avaliação do processo você está enxergando o que está acontecendo por exemplo aqui só um exemplo em relação a aspectos que se deve melhorar o trabalho dos voluntários nas comunidades aí eu já enxerguei isso aqui o meu programa não toca que o meu programa termine amanhã não eu estou fazendo uma avaliação de processo tá e eu quero corrigir essas coisas aqui então eu tenho a evidência e aí eu posso melhorar na hora que eu for avaliar meu impacto isso aqui pode fazer uma diferença corrigir o rumo das coisas né entenderam? até aqui tudo bem? sim? não? você pegou aí no chat joia então vambora então vamos para a nossa avaliação de impacto a gente vai falar dela vai falar da avaliação de eficiência depois vai voltar para ela e vai ficar só aqui né? então vamos lá gente o que é impacto? isso tem que ficar claro tá? são as mudanças diretamente atribuídas ao programa quando eu digo que eu vou fazer uma avaliação de impacto que é uma avaliação de resultado beleza eu quero saber o que é que aconteceu eu fiz todo esse planejamento eu implementei agora vou avaliar agora vou avaliar se deu certo certo? vou avaliar beleza mas eu estou avaliando o que? se eu quero saber se uma intervenção funcionou ou não funcionou vamos colocar assim eu tenho que avaliar o que mudou o que mudou dado que veio dessa intervenção eu não quero saber o que mudou por outros motivos eu quero avaliar a intervenção sim ou não? mudanças diretamente atribuídas atribuídas ao programa intervenção tá? ok? então vamos lá aí vai surgir um conceitozinho chamado contrafactual alguém já vai falar no contrafactual? sim ou não? sim em francês não gente isso aqui é a coisa mais importante vocês vão ouvir e vão dormir pensando nisso contrafactual 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 por que gente? porque olha só se eu estou dizendo que impacto o que é o impacto o impacto é a mudança diretamente atribuída ao programa a intervenção o que é o que é o meu contrafactual? como é que eu faço para calcular esse impacto? certo? então eu tenho o resultado dos beneficiários que recebeu a intervenção certo? depois que eles participarem do programa é uma subtração menos o resultado que essas mesmas pessoas mesmo beneficiários obteriam no caso hipotético de não terem participado do programa na hora que eu consigo fazer essa subtração aqui eu tenho o meu impacto dado que eu estou dizendo para vocês e vocês me importaram comigo que o impacto é a mudança diretamente atribuída ao programa essa partezinha aqui da diferença né da diferença entre os resultados beneficiários e os resultados mesmo beneficiários no caso importa ético né de eles não terem recebido o programa esse pedacinho aqui é o contrafactual certo ok certo ok sim não quero ouvir de vocês e aí ok aí a gente fala assim mas que coisa mais hipotética né coisa mais poxa é um caso hipotético né não necessariamente Lúcia tem que calcular não necessariamente tem muito problema social que não faz positivo tem muito problema social que não funciona tem que fazer avaliação não necessariamente tá exatamente lembra aquela coisa que eu perguntei para vocês lá atrás né no começo do curso aqui que é que vocês falem compara aí o uniforme na política educacional né compara aí o uniforme construir escola é comprar livro pagar bolsa para aluno por mérito né para aumentar a frequência escolar né tem que fazer a gente tem que fazer se alguém já se o programa existe a gente tem que avaliar tá funcionando tá funcionando tá e aí existe maneiras de construir esse encontro factual certo é um caso hipotético ok então vamos lá a avaliação de impacto acessa as mudanças no bem-estar dos indivíduos que podem ser atribuídas a um programa a um projeto a uma intervenção é diretamente advinda da intervenção ok então vamos lá aqui pergunta se requer a avaliação de impacto programa temos efeitos esperados aí foram negativos né positivos eu tava esperando que aumentasse lá no nosso teorio da mudança qual era o nosso resultado final ali mas esqueceram da teorio da mudança que a gente acabou de fazer a gente tinha dois resultados finais né um deles a gente tava falando de mercado de trabalho né jogos aumenta a inclusão social por exemplo então assim fiz um programa implementei o programa vou avaliar o programa aumentou a inclusão social sim ou não certo os efeitos se mantiveram com o tempo todos os componentes do programa são necessários para melhorar essa aula também isso para obter impacto alguns grupos de beneficiários estão mais afetados pela intervenção do que outros existe efeitos adversos não planejados tá então de novo mudança diretamente atribuídos ao programa impacto certo vamos lá para o nosso exemplo do TEC aí eles fizeram lá construção nas casas voluntários né ali é voluntário né para construir a casa e achei interessante vocês conhecerem pessoas que são envolvidas com o programa e material né simplificadamente então vamos lá avaliação de impacto de casas emergenciais em comunidades vulneráveis de três países Equador El Salvador Uruguai México tá então vamos lá então vamos lá calcula o impacto qual foi o impacto aí eu tenho um exemplo 20% a mais de satisfação com a proteção que a residência oferece contra a chuva olha só eu sei o número né 20% a mais de satisfação com a proteção que a residência oferece contra a chuva 16% a mais satisfação com a qualidade de vida olha como é que eu sei eu sei os números né tô vendo não houve impacto em consumo de bens mercado de trabalho e saúde por exemplo então quando eu faço avaliação de impacto lembra que a gente escolhe a gente vê lá os nossos resultados não é lá não tem os nossos resultados lá a gente pode ter em uma intervenção eu posso querer saber resultados de vários desfechos tá eu posso querer saber o resultado na saúde eu posso querer saber o resultado no mercado de trabalho eu posso querer saber o resultado na qualidade de vida que não deixa de ser o indicador de saúde tá proteção segurança segurança né e etc tá então esse tipo de pergunta a gente responde com avaliação de impacto são mudanças atribuídas diretamente à intervenção ao programa ok aí aqui um paralelo e ficou esquisito porque esse aqui era para ter ficado laranja esse aqui era para ter ficado verde né o contrário é avaliação de processos e avaliação de impacto então por que eu estou tentando esse paralelo mostrar para vocês porque as coisas confundem mesmo tá então avaliação de processo era para estar em verde para confundir mais né eu ainda vou ter as coisas contrárias né eu vou ajeitar isso aí então avaliação de processo como por que né mede o processo em relação aos objetivos monitoramento contínuo e frequente realizado durante a implementação do programa pode ser realizada pela equipe do programa ou parceiro externo e a evidência descritiva agora vamos lá para o impacto tá avaliação de impacto é quanto 20% aumentou a satisfação né um exemplo tá mede quanto do processo em relação aos objetivos é causado pelo programa causado pelo programa o que não é causado pelo programa não é impacto vocês já concordaram comigo em relação ao conceito tá então pontual limitado no tempo você faz isso num determinado recorte de tempo ah o programa não precisa ter acabado para avaliar ele não ele não precisa ter acabado para você avaliar o programa fazer a avaliação de impacto do programa porém dependendo do programa você tem que deixar um tempo de amadurecimento do programa senão você vai avaliar o programa muito cedo e às vezes o programa poderia te trazer um resultado mas você está dizendo que não traz porque você avaliou muito cedo tá então desenhado antes da implementação desenhado antes da implementação teoria da mudança lá na teoria com resultados finais após o programa ser implementado ou durante a implementação faz um recorte de tempo tá mas de novo cuidado com isso de avaliar o programa muito rápido né ele pode ele está começando a mudança você pegar no trânsito você está avaliando ele me mostra um resultado que ele não está mostrando avaliado muito precocemente tá de preferência realizado externamente com o apoio das equipes do programa e é uma evidência causal por que vocês acham isso aqui é importante gente se eu estou participando por exemplo hipoteticamente de uma formulação de um programa pelo pelo banco por exemplo e aí eu estou participando de todo o processo eu sei todo o processo eu fiz toda a avaliação de necessidade toda a avaliação teórica participei da teoria da mudança todo o passo a passo conversei com todo mundo participei da implementação estou financiando a implementação estou envolvida na toda a construção do processo será que eu só penso mais ou mais qual é para avaliar o impacto desse programa sim ou não é exatamente então não né Fran porque eu tenho que pegar uma pessoa exatamente que a gente um ad hoc uma pessoa externa fora claro que essa pessoa pode conversar com quem participou de todo o processo e até deve exatamente Lúcia está muito envolvida né então assim olha só eu estou lá vamos dizer exemplo até três anos fazendo desenho estudando conversando com todo mundo rodei o Brasil inteiro política nacional financeira e aí eu vou lá avaliar já já participei do processo no monitoramento aí eu vou lá avaliar está tudo avisado sim ou não né então assim exatamente exatamente então é de preferência tá avaliação ser feita por uma pessoa externa tá e aí nós temos evidência causal não evidência descritiva como na avaliação de processo ok ok Adriane eu acho que recebeu aqui mas nem estão sabendo mas eu vi aqui Adriane ok então vamos lá para a nossa avaliação de eficiência para depois a gente voltar aqui e ficar batendo aqui a técnica na avaliação de fato né eu vou falar de tudo o que é minha avaliação de eficiência né já ouviu falar de análise de custo-benefício análise de custo-afetividade sim ou não já ouviu falar isso já ouviu então vamos lá eu comparo o benefício do programa com seus custos né aí eu o custo-benefício implica monetarizar os custos-benefícios e aí alguém falou aqui no começo do curso de hoje sobre a avaliação ex-ante né geralmente feita ex-ante tá o custo-afetividade compara a mudança na variável de impacto principal com os custos do programa aqui eu permito comparar o impacto relativo de intervenções né realizado geralmente ex-post vocês estão ouvindo muito falar por exemplo de implementação de vacinas de implementando a vacina tem que passar pelo comitê a comunitec a ministra da saúde esse assunto aí tá né agora tem kit não sei o que kit de medicamento ah mas tem que passar pela comunitec tem que ter uma análise de custo-afetividade tem que ter uma análise de impacto orçamentário por que que tem que ter né se eu tô dizendo que um custo-afetividade eu tô comparando geralmente a gente compara com padrão ouro tá vou dar um exemplo bem simples eu tenho dois remédios pra dor de cabeça que eles servem exatamente pra mesmo desfecho dor de cabeça certo então qual é meu desfecho dor de cabeça qual minha minha intervenção remédio A remédio B certo aí eu faço uma análise de custo-afetividade aí eu falo assim não qual é a mudança na variável de impacto na minha dor de cabeça né se eu tenho duas intervenções que são dois remédios similares pra dor de cabeça pro mesmo problema eles me me trazem a mesma solução porque que eu vou pagar mais caro entenderam eu tenho dois remédios exemplo bem simples pra mesmo problema ah mas o problema é dor de cabeça o problema é uma dor de cabeça então tem o mesmo remédio que vai combater a dor de cabeça um custa vinte e cinco centavos o outro custa setenta e cinco um custa vinte e cinco centavos vou fazer mais pecunhenta ainda o meu exemplo um custa vinte e cinco centavos o outro custa vinte e sete centavos dois centavos é diferente porque que eu vou comprar algo que é mais caro mais caro e o mais caro tá mas se eu ouvir falar num negócio chamado sete eles o pessoal que estudou economia já ouviu tudo mais mantido constante né eu tô dizendo que eu tenho o mesmo remédio remédio desculpa eu tenho dois remédios que vão combater o mesmo problema tá porque é que eu vou comprar mais caro em média em média esse o efeito aí é igual o efeito que a Lúcia tava colocando aqui no exemplo né em média pra Lúcia ela pode saber que é diferente né só pra Lúcia que um faz efeito em cinco minutos dois faz efeito em sete minutos dois minutos pra ela sem dor de cabeça vai contar muito na qualidade de vida dela em média eles têm o mesmo o mesmo tempo é que eu tô dando exemplos bem porque eu quero que vocês pensem comigo porque que eu vou pagar dois centavos a mais e eu tô dando exemplo de dois bem piconhento de dois centavos agora a gente faz uma análise de impacto orçamentário a gente pega nosso público alvo vamos dizer são mulheres mulheres de dezoito a quarenta anos não tá só esse público que tem dor de cabeça aí eu pego eu digo assim quantos comprimidos essa pessoa toma tem que tomar tem que tomar num período de um ano quantos comprimidos eu não posso tomar nenhum porque eu sou alérgica vamos lá então pode fechar as contas assim dez comprimidos na hora que você põe dez comprimidos multiplica pelo número de mulheres no Brasil inteiro de 18 e 40 anos e faz as contas esses dois centavos diferentes vai fazer uma diferença zona grandona porque nós estamos falando de recursos limitados e necessidades infinitas então na hora de escolher talvez individualmente não vai fazer diferença nenhuma na hora que você faz o impacto do orçamento você multiplica isso ou todo mundo vai precisar tomar essa medicação isso vai dar um número grande e geralmente dá certo aí a gente pode entrar aqui em outra discussão enorme sobre né lobby né quem quem vem melhor né mas é isso né então assim a gente como formuladores e avaliadores de política a gente tem que pensar nisso certo gente qual a diferença de efetividade eficiência e eficácia na mesma coisa na mesma coisa eu fiz um diagramazinho pra vocês ó a efetividade tá ligando o compromisso né até o resultado isso é a efetividade tá o que é eficiência a eficiência a gente tá pegando o insumo e ligando ao produto eficiência insumo produto certo o que é eficácia a gente pega lá o nosso objetivo e liga o que ao produto tá então escrito em palavras né estou fazendo o que me propus a fazer eficácia eficácia eu estou fazendo o que me propus a fazer olha só meus objetivos o que foi entregue né eficácia certo em outras palavras né eu tô entregando o que eu havia prometido eficácia eficiência estou fazendo bem o que me propus a fazer estou investindo bem os recursos disponíveis eficiência insumo produto isso aqui os economistas adoram mexer com isso aqui né com eficiência adoro mexer com isso aqui a gente acha um monte de ineficiência nossa né vou dar um númerozinho pra vocês né nosso estudo no Banco Mundial achou uma ineficiência de 22 bilhões de reais no Semônico de Saúde por ano tá e aí de novo né a gente pega o trabalhozinho vou mostrar pra vocês aqui perto de mim e faz a tradução do conhecimento e mostra lá pra o equipe que tem que ver isso aí pra gente conversar de uma maneira simples ou a gente vai pra um congresso específico da área e bate 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 esses modelos como a gente calculou isso tem pra todo tipo de gosto né depende do que a gente tá falando né efetividade o que a gente tá fazendo está dando certo efetivo a gente tá alcançando os objetivos pretendidos e os resultados esperados é efetividade o que eu tô fazendo tá dando certo o resultado parece a mesma coisa né não é certo olha só então ela tá colocando o Francis aqui já tá colocando eficiência eficácia e efetividade é isso então ou seja são coisas distintas né ok então gente essa avaliação de eficiência o impacto foi alcançado de uma maneira eficiente beleza ele foi alcançado ele pode ter sido alcançado mas ele foi alcançado de uma maneira eficiente é então tem que tomar muito cuidado com isso gente muito cuidado né porque quando eu digo assim é não tá sendo eficiente vamos lá quando os economistas eu acho que a gente fala isso né de medir isso aí tem várias maneiras pra medir isso aí é uma maneira bem legal é o meu particular eu gosto de medir com isso você pega e fala assim não é eficiente eu poderia tá entregando a mesma quantidade de qualidade do produto com menos insumo não é que a ineficiência medida por exemplo tá talvez aí não é existe modelinha pra fazer isso aqui né não é que eu tô dizendo ah eu tô dizendo que eu tenho que diminuir o meu produto meu bem e serviço entregue não eu não tenho que diminuir meu bem e serviço entregue não eu não tenho que fazer ele de uma maneira mais eficiente porque se a gente acha uma ineficiência a gente consegue entregar a mesma quantidade de produto e serviço com menos insumo e se o nosso recurso é limitado esse menos esse delta de diferença no insumo a gente faz o que? usa em outra coisa alguém vai falar nas ineficiências de gasto a ineficiência do gasto público quando a gente fala de ineficiência do gasto público é isso né resumindo eu tô dizendo que eu posso entregar o mesmo produto com menos insumo né tá então só aglompar aí para vocês a gente não vai ver os modelos de ineficiência tem outro curso então a gente tá vendo a relação de impacto certo? então os recursos são usados de maneira eficiente às vezes a gente achou o impacto mas o recurso foi usado de maneira eficiente para achar aquele impacto eu poderia ter achado o mesmo impacto com menos recursos ser mais deficiente no meu gasto a gente faz uma avaliação de eficiência certo? aqui é só um exemplo um indicador de pobreza da taxa de pobreza dividido pelo custo do programa e aqui eu tenho a redução da taxa de pobreza para cada um real que eu invista né maneira de ver taxa de pobreza na mudança da medida de impacto na taxa de pobreza dividida pela medida de custo real tá avaliação de eficiência caso emergencial é isso que eu venho trazendo para vocês a história lá do certo né então vamos lá gente resumão aqui tá em resumo né o que a avaliação de necessidade me mostra né o programa está baseado em uma boa conceitação do problema que se busca solucionar em resumo né avaliação teórica a teoria por trás do programa é factível avaliação de processos o programa está sendo implementado segundo o planejado avaliação de impacto o programa alcançou os objetivos para os quais foi desenhado e a gente vai ficar aqui avaliação de eficiência o impacto foi alcançado de maneira eficiente tá vendo que essas perguntas são perguntas diferentes sim então às vezes e a conclusão acontece muito aqui ó nesses dois como já falei tá às vezes é complicado que as pessoas acham que estão fazendo avaliação de impacto ou fazendo avaliação de processo se for se você for fazer Adriana uma implementação trabalhar você trabalha em determinado lugar e está fazendo implementação uma intervenção dos velhos você começa daquilo mas você pode ser contratada por exemplo como a doc você não está envolvida no programa você pode ser contratada só para fazer essa parte aqui aí quando chegar bem aqui você vai olhar o que foi feito aqui o que foi feito aqui o que foi feito aqui né para calcular isso aqui você vai entender qual o programa qual o problema aí você vai entender qual a teoria aí você vai entender como é que você vai implementar vai entender toda essa parte aqui mesmo que você fique só aqui pode ser que você não participou de nada disso se você for fazer avaliação de impacto nem é o que a gente disse lá né nem é ideal que você tenha participado desses processos todos aqui não tá eu estou te mostrando aqui o passo a passo de quando você chegar do que é que deveria ser feito e bem feito para quando você chegar bem aqui você a grana foi contratada pelo Banco Mundial para fazer avaliação de impacto nosso aí a professora Roberta foi nessa parte aqui foi nessa parte aqui isso aqui demorou seis meses aqui demorou um ano e meio aqui já tem dois anos aí aqui demorou três anos aí aqui já tem cinco anos de trabalho por exemplo tá estou dando um exemplo totalmente aleatório aí o contrato é avaliando beleza agora você vai avaliar o impacto beleza vamos lá fechamos o contrato com a pessoa que não participou nem disso nem disso nem disso vai chegar bem aqui se isso aqui não tiver bem feito você vai chegar me ligar me ligar me ligar pelo amor de Deus e agora como é que eu vou avaliar isso aqui certo tudo é olhar no conjunto a gente desenha a avaliação de impacto antes de implementar ela esse é o ideal sempre é feito não todos vão sair da parte que agora vão fazer sim certo quando você está avaliando desenha a avaliação de impacto desenhar a intervenção auxílio não vou botar nem aqui avaliação de impacto vamos lá o desenho Adriana de preferência desenhada antes da implementação com resultados finais após o programa ser implementado certo ok na hora da teoria da mudança e a gente vai ver lá na frente na hora que a gente entrava na parte de indicador como eu falei para cada caixinha dessa aqui tem um indicador ou mais de um mas tem que ter pelo menos um nessa hora que você está desenhando porque por exemplo se tiver indicador Adriana que você vai ter que coletar durante o processo por exemplo para entregar Adriana foi contratada para fazer a avaliação de impacto né eu estou fazendo vamos voltar para o nosso exemplo volta aí eu fiz essa parte aqui essa parte aqui essa parte aqui essa parte aqui chegou bem aqui eu contratei a Adriana né vamos falar durante o processo tá vamos indicador certo a gente chega bem aqui aí a Adriana falou assim ok Roberta mas naquela interrestada intermediária você planejou na teoria da mudança que ia coletar essa informação porque durante o processo você não coletou e agora não tem informação por exemplo isso acontece muito tá isso acontece muito não é raro o que eu estou falando aqui aí o que o avaliador Adriana com a experiência vai fazer se virar né pegar dados secundários fazer um monte de pró de pró fazer um monte de hipótese e etc cada coisinha dessa que você faz o teu modelo enfraquece um pouquinho teu modelo enfraquece um pouquinho teu modelo enfraquece um pouquinho né é comum mas assim a gente tem que mudar isso né a gente tem que mudar essa prática certo gente aí a importância de avaliar o impacto vai ficar pra amanhã né porque já são 9h32 eu quero abrir os microfones aí pra vocês conversarem comigo nossa aula vai até 9h40 mas eu queria gostaria de deixar esses 8 minutos finais pra saber o que vocês acharam o que estão achando perguntas enfim alguém Roberto Carlos Francieli Francis é Givago Givago é isso Givago Givago Gonçalves Alves Adriana Cleusa obrigada Francis uma coisa que eu bato muito na tela porque assim a gente vive experiências de implementação de construção da intervenção tá desde o começo lá mas também só de avaliação certo eu já vivi as duas coisas por exemplo vou dar a minha experiência tanto lá de vir trabalhando na construção de uma implementação de um programa ou pegar o programa só e avaliar né então assim lógico que são trabalhos muito diferentes quando você tá envolvida na formulação da política mas muitas vezes meus alunos que estão ali no curso eles fazem parte do trabalho deles não só avaliação mas também toda essa conversa que a gente tá tendo aqui então assim incluir a avaliação beleza tem gente que tem instituições que falam assim não então vamos contratar as pessoas pra avaliar porque realmente tem que ter um ad hoc né que você não tá envolvido ótimo mas assim a gente tem que ter pelo menos entender e eu acho que isso gente só vem com a leitura a maturidade de você saber qual modelo usar a gente vai chegar nos modelos né modelo de diferença diferença modelo de regração descontínua pareamento a gente só entende isso lendo 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 entendeu a gente vai pegando porque até pras pessoas que fazem avaliação elas a gente às vezes bate cabeça ah mas a gente consegue fazer uma regração descontínua aqui a gente vai falar com outros pesquisadores que fazem avaliação aí a gente faz uma roda ali e conversa uma coisa que eu digo sempre é economia essa coisa do modelar e não só economia quem gosta de mexer com isso gente isso aqui não é uma ciência exata tá a economia não é uma ciência exata a administração não é a exata a gente usa aspectos da exata mas nós somos humanas tá então assim o que que é um bom modelo um bom modelo é o modelo que te convence então qual o papel de quem faz o modelo convencer as incertezas sempre vão existir então assim se eu faço uma avaliação qual é o meu papel como avaliador fazer a melhor forma mas eu tenho que te convencer de que a avaliação tá bem feita se eu não te convencer você joga tudo só pra cima certo? então quer dizer acho um pouco complexo mas muito rotina no caso de um ano de equipe de semana passada é complexo mesmo resolver problemas avaliar é complexo né e aí eu vou até dar o final da aula de hoje um sujeito se eu pegar aqui de um livro não sei se vocês conhecem a a do Flor ganhou o prêmio Nobel em economia tá ruim de ver né peraí já é tudo não sei não dá pra ver? boa economia para tempos difíceis da do Flor foi o prêmio Nobel de economia eu acho que pra leitura tá embaçado não é não sei porquê deixa eu ver se tô parando assim dá certo tá gente mas o nome tá ruim de ver né mas o nome é boa economia para tempos difíceis tá então o livro escrito pela do Flor foi o prêmio Nobel de economia tá que veio o prêmio Nobel dela veio um excelente momento para a gente que faz trabalha com política social e faz avaliação e tal não é um livro de explicando como é que faz um modelo né que é óbvio mas são várias aplicações e várias experiências dela mesmo né de como fazer experimento de como avaliar dificuldade enfim eu acho que vai a pena a leitura tá você vai pôr um pouquinho um pouquinho mais distante perto do seu rosto que acho que melhora aí ó um pouquinho aí boa economia para tempos difíceis aí não dá para ler o deixa eu ver aqui vou colocar aqui no chat para vocês gente isso aqui é totalmente assim leitura de cabeceira tá se dormir vai lá e ler porque é um livro de um prêmio Nobel em economia tá e ó eu acerto sugestões de livros bons também quem quiser dá boa economia para pontos difíceis não é um livro de econometria estatística tá nem de uma leitura sobre o tema que é que vale a pena para quem gosta de mexer com com isso de políticas sociais agora deixa eu só colocar o nome prêmio Nobel e economia na área né de avaliação de política pública externo do povo para os autores ok não sei se dá para ver direitinho aí a capa mas fica aí a dica de uma leitura interessante para quem quiser conhecer mais sobre o tema de avaliação de política e política social tá dos experimentos de como é que é o debate em torno disso foi bem legal para a gente saber que a do fogo ganhou esse novela joia gente eu vou deixar vocês já são nove e trinta e oito mas eu espero que vocês todos retornem amanhã para a gente continuar a nossa conversa tá bom é está do fogo hoje eu também maravilha ganhadora do prêmio né imagina gente eu que agradeço bom descanso para vocês e até amanhã às sete joia tchau tchau gente obrigado obrigada 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 até amanhã boa noite boa noite boa noite Fernanda você está por aí para mais mudar aqui ou a Fernanda também dá estou aqui professora então Fernanda a gente está encerrando aqui o primeiro dia tá e a gente volta amanhã às 19 tá pode deixar boa noite tchau 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 Obrigado.